Essa é a minha conta atual do Blocks Fruit, eu tô no nível 270 E se eu falar que a gente vai ter que zerar essa conta e começar do zero Porque essa aqui é a nossa nova série de Blocks Fruits E você tá achando que eu vou fazê-la sozinho, né? Não! Eu tô com esses quatro panacas aqui Só que antes da gente começar, a gente vai ter que escolher o nosso time Porque vai ser dois contra dois Então vamos girar a roleta pra definir os times Ai, ai, ai Ih, opa! Eu e Ace, bora Ace E a minha dupla a série inteira então vai ser o Ace Tá, vamos lá Ace, a gente não pode perder tempo não A primeira estratégia que eu vou fazer é sair em busca de pegar os baús que estão pelo mapa Antes que todo mundo Porque esses baús aqui, eles dão dinheiro pra gente E com os dinheiros eu posso comprar as frutas Opa, tem mais um baú aqui na frente, esse é de ferro Vamos caçar pra ver se tem mais baús em volta Tem que ficar esperto porque os baús ficam muito escondidos E acaba que a gente nem percebe que eles estão aqui Pra falar a verdade, eu acho que essa é uma das melhores estratégias pra começar a jogar Blox Fruit Porque a gente consegue dinheiro fácil Fácil não é não, mas consegue dinheiro Aí, girei tudo e parece que só tinha esses baús Tá na hora da gente começar a fazer as missões Se vocês olham certinho aqui nessas ilhas, dá pra ver as ilhas que a gente vai estar brigando nesse primeiro lugar A gente começa nessa lida aqui E quando eu chegar no nível 15, a gente pode ir lá pra Ilha dos Mamacos Que por sinal, é onde eu vou conseguir minha primeira fruta E chegou a hora da verdade Porque meu caro Ace já tá evoluindo E eu vou seguir junto com ele Vamos pegar a missão dos bandidos E a gente tem que derrotar 5 bandidos Bora Ó, já tem uns bandidos aqui, eles são nível 5 Então eles são até que fortinhos, pra falar a verdade, tá? Vamos usar o ataque rápido neles E conseguir derrotar eles o mais rápido possível Já foi o primeiro São 5 a primeira missão, né? Legal Então vamos acabar com esse aqui Fica paradinho, meu parceiro A gente tá fraco, mas a gente acaba com você Já foi 2 Tem mais 1 aqui na frente Você não vai fugir não Vem cá, X1 Já foi 3 E já vamos pro nível 2 Sem terminar a missão Beleza E nada impede de eu ir ali nos inimigos E começar a atrapalhar ele, tá? Porque a série é competitiva Então, tipo, a gente tem que atrapalhar o inimigo mesmo Ah, olha que ele não roubar o meu Beleza, agora que eu roubo o dele mesmo Eu vou esperar ele terminar tudo Vamos ver se vai dar certo, gente Beleza, chega Uh, quase que eu roubei Não foi dessa vez Tudo bem, vai Aí derrotamos o quarto Tá faltando só mais um Que a gente ganha a primeira missão Pronto Primeira missão completa E a gente já foi pro nível 5 Só completando ela Agora tem que ver o que eu vou evoluir Porque eu tô com muitos status E como eu não tô com fruta ainda Eu vou focar aí um pouquinho Em soco e defesa Porque além de eu aumentar A minha defesa e a minha estamina A gente vai ficando bem mais forte do que a gente tá Bora pegar a missão de novo Porque esse carinha daqui, bandidos Tá, como eu consegui 5 zimbs só com os bandidos Eu acho que eu vou conseguir mais Derrotando mais alguns Olha, o xp que tá dando isso Ó, vocês viram a diferença? Tamo acabando com eles bem mais rápido do que antes Muito mais rápido mesmo, tá? Nível 6 Falta pouquinho pra ir pro nível 15 Beleza Já foi mais um Falta o último Pronto Derrotamos o próximo E o melhor de tudo É que também a gente tá evoluindo O nosso estilo de luta Quando eu chegar no nível 20 de maestria Eu vou desbloquear o esmagamento sísmico Que é muito forte, por sinal Por enquanto não tem muito o que fazer A gente só precisa mesmo Ir evoluindo com os bandidos Lembrando, a gente pega o nosso status E vai aumentando soco e defesa Isso que eu falei pra vocês Soco e defesa Porque por enquanto eu não vou usar Nenhuma espada e nem arma Então é bom focar só no soco e na defesa Ah é, e mais importante de tudo Eu vou mandar aliança aqui pro Ace Porque assim a gente não se bate A gente bate só nos inimigos Aê, já foi mais um Olha, já estamos indo pro nível 8 já Pera aí, então chegar no nível 15 Vai ser coisa rápida pelo visto Aí ó, nível 8 Legal Já foi 3, falta mais 2 E falta mais um só O último Será que a gente vai subir 2 níveis de novo? Subimos pro nível 9 Não foi 2 níveis, mas foi quase E já bora colocar os status aqui No soco e na nossa defesa A gente não pode perder tempo não Cara, eu quero ser os primeiros A ir lá na ilha do Mamaco Pra pegar nossa fruta Então a gente tem que ser bem rápido E quase que eu me esqueci Tá liberado só os códigos Então a gente pode vir aqui E colocar um código Pra multiplicar o nosso XP Cara, eu tinha esquecido de uma coisa tão importante Aí ó Agora a gente tá ganhando o dobro de XP, cara Isso é muito melhor do que tava antes Beleza E a nossa bússola Já tá recomendando pra gente ir pra outro lugar Eu acho que é pra ilha dos Mamacos Então eu vou pra lá de uma vez Já vamos equipar aqui então O nosso soco, a nossa defesa Pra gente não perder tempo E bora O único ruim aqui na ilha dos Mamacos A gente não tem dinheiro pra comprar fruta ainda Ô Ace, tu já pegou o nível pra poder ir pra ilha dos Mamacos? Mano, eu tô level 9 pro 10 Tá, então corre aí que no nível 1 a gente já libera, tá? Aí tu já pega o barco e já vai pra ilha dos Mamacos Não conta pro time inimigo Beleza, eu não vou contar Pode deixar comigo E o código, já ativou? Já acabei de ativar aqui todos os códigos Tá, então eu vou lá pra lá secreto, tá? Sem que eles me vejam Tá bom, e já já eu chego lá então Ok, te espero lá, hein Tá bom, pode deixar Legal, o nosso time já tá ligado Então a gente precisa ir primeiro com todo mundo lá pra ilha dos Mamacos Vamos pegar aqui o bot grátis E vamos correndo antes que eles enxerguem Que a gente tá saindo daqui da primeira ilha E bora, galera Porque a ilha dos Mamacos fica a 200 metros de distância daqui Bem ali na frente, tão vendo? E pelo visto, até agora, eu fui o primeiro a sair daqui E dá pra ver que a nossa maestria já tá em 8 Mais 12 de maestria, a gente consegue chegar em 20 Pra liberar o próximo ataque do meu estilo de luta inicial Só tem um pequeno problema A ilha dos Mamacos, ela é um pouquinho mais difícil E como eu não tenho nenhuma fruta logia Eles vão me dar muito dano Só que a vantagem boa disso é que por eu ser o primeiro a chegar Eu vou poder pegar os baús todos aqui Beleza, então Primeiro vamos entrar aqui Já vamos marcar os 7 home A aceitar Pra gente começar só aqui E antes de eu brigar com os Mamacos Vamos pegar os baús dessa ilha Tá vendo porque é bom a gente evoluir a defesa e o soco? A defesa, ela aumenta a minha estamina E isso acaba que eu consigo fazer esses dashzinhos aqui, ó Bem mais vezes Tá, será que vai ter mais baús por essa ilha daqui? Eu não tô vendo mais nenhum, pelo visto E com esse carinha daqui de cima A gente compra a nossa primeira fruta Só que tem que ter 20 mil de dinheiro Eu tenho só quanto? Eu tenho só 4 mil Vamos ver quanto eu preciso ter nível 50, cara Caraca, pra conseguir comprar a primeira fruta Tem que estar nível 50 Tá, e os Mamacos são nível 14 Então eu vou sofrer um pouquinho pra brigar com eles, tá? Tá, a nossa primeira missão é com os Macacos Eles são do nível 10 E a gente ganha 2.300 XP Epa, peraí que chegou alguém ali, hein E não foi o Ace Foi do time inimigo Tá, eles também não tão bobo não Eles tão esperto Vamos acabar com esses Mamacos daqui Legal, já foi o primeiro Mamaco Vamos acabar com o segundo já Que são só 6 que eu tenho que derrotar Tá, o meu time não chegou até agora Esse é um grande problema Eu preciso da ajuda dele Legal Tô ganhando muito XP, cara E olha que eu nem completei a missão ainda Dos Mamacos, hein Beleza Olha esse pilantra Quis roubar o meu Ah, então no nível 20 a gente habilita o PVP Vamos saber Que daí a gente já vai atrás dos dois ali Vamos lá, aumentando o soco e a defesa O mais rápido possível E já bora correr pra pegar a missão de novo A gente não pode perder tempo não A nossa maestria já tá no nível 12 Isso é perfeito Pega a missão aqui dos Macacos de novo E já bora atrás deles Vem, Mamaco, cai dentro Tá, o único ruim agora é que eu não tô sozinho nessa ilha Então, consequentemente, eles vão também brigar contra os Mamacos Ah, ele queria roubar então Ah, mas agora eu quero chegar no nível 13 logo No nível 20 logo Quando eu chegar no nível 20 a gente tá liberado pro PVP A gente pode brigar entre si Ah lá, o esse acabou de chegar Beleza Legal, já foram quatro Monkeys Tem mais aqui atrás Boa Belezura, galera A gente evoluiu tanto nessa daqui Que eu já fui pro nível 19 Já já o PVP vai tá liberado pra gente Aí vai ser perfeito, cara Tá, eu quero tentar chegar no nível 50 o mais rápido possível Deixa eu ver um negócio Pra gente fazer a missão contra os Gorilas Eu tenho que tá no nível 15 Então eu já posso fazer ela Tá, peguei a missão nos Monkeys Ao invés do Gorila Só que eu acho que os Gorilas vale mais a pena, hein Eu vou terminar essa missão daqui E eu vou tentar fazer as Gorilas Roubei o dele Beleza, galera Pera aí que a Busta tá me recomendando pra ir pra outra ilha Só que primeiro eu tenho que completar a missão dos Mamacos Falta dois Mamacos pra eu derrotar Aqui, o último tá aqui na frente Vamos acabar com ele Beleza Ok, agora a gente pode pegar os status que a gente ganhou A gente vai colocar tudo aqui pra ficar tudo junto E a nossa próxima ilha tá apontando pra onde? Ah, mas tá apontando pra essa Será que vale a pena a gente ir pros Mamacos, galera? Porque tá recomendando essa aqui ainda Eu tô achando que as dos Mamacos nem valem tanta pena assim Pra falar a verdade, tá? A dos Gorilas, no caso Vamos ver se eu tô certo Ó, essa primeira dos Macacos Elas dão 2.300 Já as dos Gorilas dão 4.500 E eu tenho que derrotar 8 Então eu acho que não vale tanto a pena assim não, tá? Tem o Rei Gorila E tem que ter nível 20 Tá, o Rei Gorila vale a pena Vale muito a pena Só que é onde o Rei Gorila fica? Ô, esse, que nível que tu tá já, cara? Mano, eu já tô level 18 aqui Eu tô acabando de upar aqui minhas forças 18? Na hora que tu chegar Me ajuda correndo lá no Rei Gorila? Aham, eu te ajudo Porque eu já tô aqui, ó Já tô no nível 22 Eu tô indo lá fazer o Rei Gorila, beleza? Aham, pode ser Tá, não perde tempo não, hein Vamos embora Que a gente vai ficar na frente deles Beleza, eu já tô treinando aqui também Fechou? Aí, perfeito Agora a gente pode vir pra cá E chegar do outro lado aqui dessa ilha Vamos ver os Gorilas Eles são nível 20 Será que eles dão muito dano? Ah, nem tanto, cara Só que eu tenho que derrotar 8 Então acaba que não vale a pena Já esse Rei Gorila Será que dá muito dano? Tá, dá muito dano Mas tipo assim A gente consegue ganhar dele A gente consegue, cara Vamos ganhar do Rei Gorila aqui Ó, a gente afasta Toma Eita, pega, galera Cara, ele é mais forte do que eu imaginei Mas calma que você não é 2 não Fech, ganha você ainda no X1 Vamos esperar recarregar Que é a nossa vida Não posso chegar perto dele, hein Quando chega perto dá ruim Ai, corre daqui Socorro Tá, não posso deixar ele bater assim em mim Que aí ferra Tá, ele caiu Beleza Afasta um pouquinho Tá, a vida dele tá na metade já Isso é bom, isso é perfeito Ai, complicado que o time inimigo tá vindo aqui Se bem que agora eu tô nível 20 Eu posso ganhar deles no X1, hein Não Perdi pro Rei Gorila Fech, esse é onde tu tá? Eu tô aqui Já cheguei no nível 22 Beleza, pega a missão E corre lá pro Rei Gorila Porque agora tá liberado o PVP A missão do Rei Gorila já? É Corre, corre Eles tão pegando, eles tão pegando a gente Você sabe onde ela fica, não sabe? Tem, sei onde que já fica Eu só vou pegar a missão do Rei Gorila aqui agora Tá, pega, pega, pega Nossa senhora O Juan vai ganhar dele Tá, eu tenho que derrotar o Juan aqui Pera aí Vamos tentar derrotar ele E depois pegar a missão Beleza Aí, o Juan perdeu Vem, vem, vem Tô aqui, tô aqui Tô aqui, foto só você Tô chegando, tô chegando Toma o Rei Gorila Boa O bom que tá liberado o PVP, cara Vai, bate um pouquinho nele aí Pra ele perder vida O Rei Gorila vai ser nosso daí Nossa, cuidado Esse, ele é muito forte Eu sei, eu sei Até agora eu não morri Beleza Afasta, afasta O Juan tá chegando Vamos, vamos jutar no Juan Vamos jutar no Juan Tá, 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 passei Vai, foca no Juan Foca no Juan, foca no Juan Aí, derrotei Boa, Ace Uhul Mano, já peguei level 27 Ai, pior que ele ganhou nível também, cara Não era pra ele ter ganhado Ah, mano Não, mas tudo bem Você tá com quantos levels já? Eu tô no nível 28 já Eu também Tá, isso é bom, isso é bom Agora, lembra O PVP tá habilitado, tá Então eles podem meio que tentar brigar contra a gente Então é bom a gente ficar andando sempre junto E eu tô upando bastante só a defesa E deixando um pouco a luta meio que pra baixo, tá ligado? Você acha que vale a pena? Tô colocando a luta pra upar também, véi Eu tô upando as duas, mas eu tô focando mais na defesa Faz sentido, faz sentido Ô, eu tô com uma dúvida, me ajuda aqui Será que vale a pena pegar os Monkeys daqui ou os Gorilas? Os Gorilas, eles dão mais XP Tem certeza? Mas tem que derrotar 8 Sim, então por isso mesmo que dá mais XP Faz sentido Tá, então agora a gente vai começar a fazer os Gorilas Eles são nível 20, então a gente ganha bem mais XP com eles E sabe o que é o melhor de tudo? A nossa Maestria tá quase chegando em nível 20 Legal, Maestria nível 19 Já a gente libera o esmagamento sísmico Tá, já derrotamos 5 Gorilas Cadê? Tem mais, ali atrás, ó Beleza Mais duas missões e a gente completa a missão dele Beleza Ok Agora a gente já pode ir pra próxima ilha, galera Vamos rastrear a próxima ilha E já bora pegar aqui os status e colocar tudo aqui, ó Pronto Como eu não tenho dinheiro pra comprar e nem nível ainda Eu preciso de nível 50 A gente vai correr pra próxima ilha primeiro que todo mundo A próxima ilha fica 400 metros daqui O único ruim é que eu não faço a mínima ideia de qual ilha deve ser Aê, tô ativando o PVP Agora o PVP vai tá liberado, cara Pronto Legal, nosso barco tá aqui A nossa próxima ilha fica lá na Frentona Bora chegar nela já E como a gente liberou a nossa Maestria A gente tem agora o esmagamento sísmico Isso é bom, isso é muito bom Eu acho que eu tô sendo o primeiro de novo a ir pra próxima ilha Então olha que cê aí, já cheguei no level 31 E já liberou a missão pra mim pra próxima ilha Mano, então corre Porque eu já tô chegando na ilha já Ô Ace Eu vou pegar um bot grátis aqui pra mim tá indo Porque não dá pra mim nadando não Ô Ace, eu não sei se tu sabe Mas aqui na ilha que eu tô agora é a do bug Aqui tem um estilo de luta black lag Sim, tem um black lag Seria bom a gente pegar Você acha que vale a pena pegar o black lag? Ah, eu acho Sabe por quê? Porque o black lag ele é muito forte aqui Cara, então eu vou pegar o black lag Eu já tô aqui mesmo Porque depois a gente pode pegar o estilo raio lá na ilha de cima Nossa, é verdade Então eu te espero aqui Chega rápido, hein Ah, tô chegando Tá, e se eu não tiver errado O estilo do black lag ele fica escondido aqui perto É um lugar aqui Ele fica escondido aqui, ó Beleza Aí ele aqui Aí a gente conversa com ele Ah, eu tenho que... Nossa, eu tenho que ter 150 mil de dinheiro Eu não tenho esse dinheiro, cara Ferrou, ferrou mesmo Mas tá tranquilo Porque agora a gente tá na ilha do bug Aqui, ó Aquele semel bug palhaço Aqui a gente ganha muito XP E muito dinheiro também ao mesmo tempo Então acaba que vale muito a pena ficar aqui Pera aí que tem um barco chegando, cara Tomara que não seja do inimigo Será que é o inimigo que tá chegando? Lembrando, a gente precisa chegar no nível 50 E juntar dinheiro pra comprar a primeira fruta Que eu quero comprar Tá, eu já surrupiei todos os baús Então tá perfeito Eu quero só saber quem que tá chegando, cara Eu não consigo enxergar de longe daqui Mas tem alguém chegando aqui perto Vamos lá então Não vamos perder tempo não, galera Vamos pegar a primeira missão aqui dos piratas Que vai dar pra gente 13 mil de XP Maravilha Esse aqui dá muito, muito XP mesmo E esse aqui são os piratas Até que eles não são tão fortes assim, cara Tipo, eles são fortes Mas não tanto Demora um pouquinho? Demora Mas dá pra ganhar deles não batendo assim, ó E agora tem o esmagamento sísmico Pronto A gente ganha facinho, facinho dele Toma Quer dizer, facinho, facinho não é Mas a gente tá ganhando Ih, rapaz, eu tô me seguindo os dois Vai, vida Cura, cura logo, cura logo Beleza, o Ace já chegou aqui Show de bola Agora a gente pode usar tudo que a gente tem Porque o nosso parceiro tá aqui do nosso lado Aê Tá, tem que tomar cuidado Porque ele deixou com pouquíssima vida Pronto Derrotei ele Falta mais cinco E por enquanto Só eu e o Ace chegou aqui nessa missão Isso mostra que a gente tá bem na frente Isso é bom, isso é muito bom Tá, só que a minha vida tá bem baixa Isso é muito perigoso Sabe qual que é a melhor estratégia? Junta dois E usar as nossas skills Nos dois ao mesmo tempo Aê, agora a gente usa Esmagamento sísmico E ataque rápido Aí, assim que é bom E assim a gente vai evoluir na nossa maestria Ih, o Ace perdeu na batalha Aí não, é isso aí não, hein Tá, vamos afastar dos dois Junta eles aqui E toma Ataque rápido Esmagamento sísmico Beleza Agora é só pegar aqui no X1 Ixi, perdi Chegaram, chegaram, ferrou Pera aí, se bem que agora o PVP tá liberado, hein A gente pode pegar eles aqui no PVP Cadê onde eles estão? Olha lá, ele tá ali, ó Vamos atrapalhar ele Ah, eu não posso atacar ele, véi É uma pena Porque senão aí já ia pra cima atacando ele Aê, já foram cinco Faltam três Cara, tá todo mundo brigando pelo mesmo pirata Isso tá muito ruim Tá, já foram seis Faltam só dois pra derrotar Beleza, completamos sete Falta o último Tamo ganhando muito dinheiro com isso Ai, perdi E parece que no time dele Só um chegou até agora Pronto Meu nível tá subindo rapidão, hein Tá louco E deu pra gente chegar na maestria 23 Ok E eu tô no nível 34 Pra eu ir pros votos próximos Que tem lá atrás Que são os Brutes Eu acho que a gente precisa ter um nível bem maior do que esse Ah lá, a gente precisa estar no nível 40 Perfeito Então o nosso primeiro objetivo aqui Vai ser conseguir juntar 50 de nível E também os 30 mil de dinheiro Pra conseguir comprar a nossa primeira fruta No Blocks Fruit Eu tô no dia 2 da nossa série de Blocks Fruit E hoje vai ser o dia que eu vou desbloquear minha fruta Não importa o tempo que demore Os nossos inimigos estão evoluindo aqui embaixo Só que eu não quero ficar só nisso aqui hoje Porque eu preciso apenas do nível 50 pra desbloquear minha fruta Então, o que eu vou fazer É só pegar os níveis que eu preciso Até a gente poder comprar a nossa fruta Então eu vou deixar eles ali sozinhos Enquanto eu brigo com os piratas aqui atrás Meu Deus Eu literalmente fiz o pirata voar, véi Vem, piratão Que agora você tá perdendo pra mim, hein Cada vez mais eu tô ficando mais forte Ó, um baú escondido aqui Peguei Já ganhei dinheiro com ele Aí tem logo outro piratão aqui atrás Ah, e uma coisa muito importante Eu esqueci de ativar os códigos Então, pronto Agora a gente tá com multiplicado o nosso XP Agora a gente vai ganhar XP bem mais rápido do que o normal Vem, piratão Caneto Aê, ó Ele já me deu o dobro de XP pra mim Mas eu preciso derrotar oito deles Já foram só dois Já foi o terceiro Tá começando a ficar complicadinho de evoluir com eles, tá? Pra falar a verdade Ih, me derrotou É, eu tô fraco ainda Peraí, eu liberei alguma coisa aqui no menu Itens Eu peguei Por que que eu peguei uma sucata de metal? Eu acho que foi na hora que eu tava batalhando Pra falar a verdade Tá, vamos continuar Já foi dois Já foi três Parece que tem como a gente desviar, galera Eu não preciso ficar perto deles pra acertar, ó Ó lá A gente só acerta a tapa E afasta, tá vendo? Desse jeito Ah, se eles não me acertam Eu não tô montando pra eles Só ficar assim desviando, ó Ipei É, pior que realmente assim dá, ó Fica vendo o que acontece aí, gente Eu vou deixar o Hugão ser derrotado por ele Se bem que eu posso ganhar dele na batalha aqui Boa Tá, eu tenho que tomar cuidado Porque eu não tô tão forte ainda Então, se eu morrer aqui vai ser ruim Beleza Já foi mais um Falta o último pirata Vou pegar esse aqui, ó Esse aqui vai ser o último Tá, minha vida tá demorando pra recuperar Isso não é muito legal, não Toma E toma Legal A gente já conseguiu evoluir muito de nível Ganhei muito XP agora Que eu vou tá diversificando entre os dois Igual a gente sempre faz E colocando na defesa também Já tô no nível 38 Quando eu chegar no nível 40 Eu vou lá atrás com os Brutamantes Ah, é Faltou pegar a missão Quase que eu me esqueço disso A missão é mais importante que tudo Beleza, piratas Cai dentro Bob Bob, você é estudo Vem, você é primeiro Melhor estratégia Fica batendo e desviando, ó Assim eles não conseguem me acertar Ih, me acerta às vezes Mas dá pra desviar mesmo, ó Beleza Ganhamos mais um piratinha Ah, ele tá querendo brigar Será que ele tá querendo brigar mesmo? Se ele quiser eu vou, hein Não dá pra brigar com ele ainda Ele tá em Codal Senão eu brigaria com ele Eu vou deixar ele moscando E vou dar uma olhada aqui no mapa de novo Porque deve ter aparecido baú Se eu preciso de dinheiro Pra comprar a primeira fruta Eu tô só com 20 mil de dinheiro Eu, se eu não tiver errado Eu preciso de uns 25 mil pra mais Ali em cima tá o bug Só que ele é um boss Então eu não consigo ganhar dele agora É, e por aquilo que pareça Parece que não tem realmente Mais baús por aqui Então, vamos no x1 Com esses carinha aqui mesmo Cara, não vejo a hora de pegar minha fruta Se eu pegar uma logia Vai ser perfeito pra evoluir Aê Já foi mais um Já foi outro Já foi mais um E falta só mais três Tá parecendo Minecraft Blocks Fruit aí Que eu tô desviando e desviando Dos piratas aqui Tá, complicou que minha vida tá baixa Tá muito baixa Uh, mais um baú Já é mais dinheiro pra gente Tô com 25 mil de dinheiro agora Com isso aqui Eu acho que eu já consigo comprar Nossa primeira fruta Tá bom que minha vida Começou a recuperar bem mais rápido Isso é muito bom Já foi mais um Falta o último Eu vou esperar ele brigar ali Que eu pego pra mim Beleza, completamos E já fomos pro nível 40 Show de bola A nossa próxima missão Já foi desbloqueada E se eu não tiver errado A nossa próxima missão Que desbloqueou aqui agora Foi a nossa Dos Brutamontes Só que eu acho que os Brutamontes É meio difícil de vencer, tá Mas eu vou tentar Eles são nível 45, tá É um pouco complicado de ganhar Deixa eu aumentar aqui um pouquinho A minha defesa Minha defesa tem que ficar Muito, muito boa mesmo Contra eles agora Eles são bem fortes Mas dá pra ganhar deles Eu acho que dá Eles dão muito dano? Down Mas a gente também dá muito dano Vem Brutamontes, cai dentro Tu é forte, mas não é dois Não, meu parceiro Começou a complicar Eles dão realmente muito dano Muito dano mesmo Afasta e vamos lá O esmagamento Feio, foi Antes de eu ser derrotado por ele Eu consegui derrotar mais um E o único ruim deles É que eu tenho que derrotar Oito Brutamontes Aí fica muito difícil Porque eles são muito fortes Mas a gente consegue É só ficar usando aqui A nossa skill No nosso combate Que a gente consegue Toma Agora afasta Deixa carregar a nossa vida Um ataque e um desvia Um ataque e um desvia E toma Esmagamento Não deu muito certo Ferrou, ele é um pouquinho forte, galera Mas se pensar bem A gente tá quase juntando tudo Pra comprar nossa fruta Eu preciso de nível 50 pra ela É só a gente fazer Algumas missões que dá certo Então a gente tem que fazer isso Da melhor forma e mais rápido Beleza, acabamos de completar E eu já fui pro nível 45 diretão Que beleza, meus parceiros E agora Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar tudo em defesa Porque esses bichão Eles tão muito chatos Então eu quero parar de tomar dano Pra ele Chega disso Eu quero ganhar muito dinheiro Só que tá muito difícil Brigar contra ele dessa forma Então o que nos resta mesmo É ficar fazendo as missões Do Brutamonte Não tem mais o que fazer A nossa estratégia inicial Vai ser essa Ficar pegando os baús Que são espalhados Pelas ilhas Inclusive tem um bem aqui Peguei E brigar com os Brutamonte Eu vou aumentar mais A minha defesa Porque assim, vamos ver Ah lá, tô tomando Bem menos dano agora Dá pra brigar com ele de boa Olha, tá bem melhor De brigar contra eles Eu vou evoluir Minha defesa só Tá decidido Pronto Tá, já foi o primeiro Falta só mais sete Já, já a gente consegue Comprar nossa fruta Legal Olha, eu nem completei os oito E já subi um nível Então quer dizer que Falta só mais quatro níveis Eu acho que eu consigo aqui já Beleza, já foi o terceiro É, realmente tá bem mais simples De evoluir Mais um pouquinho na defesa aqui Bora continuar essa belezura aqui galera Com a defesa ambientada Tá bem mais fácil de ganhar deles Tá, vamos ficar parando De morrer pra eles É só a gente recuperar a vida E ficar usando mais O nosso estilo de luta nele É, só que não deu muito certo também não Voltei Achou que eu tinha perdido o babão Mas eu perdi mesmo Tá, faltam quatro Cara, eu não vejo a hora De comprar minha fruta Por isso que eu tô rushando rapidão Assim pra evoluir Toma Aí, já derrotamos quatro Falta só mais três Ah não, já derrotamos cinco Seis, falta mais dois Vamos brincar com o Roak agora X1, cai dentro Cai dentro Foge não Tô em combate Primeira vez que eu tô em combate galera Ele fugiu de mim Safado Beleza Já foram sete brutamotes Tá faltando só o último Ah lá, eu vou atrás do um agora Vem Vem X1, cai dentro Tá, ele tá aumentando o dano Beleza, afasta aí Tá, eu tô sem energia Ferrou, tô sem energia Vamos economizar energia Deixa ele vir, deixa ele vir Toma Acertei Oh, ele me acertou a corrida Filho da mãe Mas relaxa que você vai mudar, cara E pronto Completamos o outro protamonte E fomos pro nível Ai, fomos pro nível 49, galera A gente não conseguiu pegar O nosso querido nível 50 ainda Mas tá bom Bora equipar um pouquinho o soco também Que eu não posso deixar ele pra trás Ó, olha o que eu tenho aqui Um balde de diamante Que tem mais dinheiro pra gente ainda Tá, eu vou pegar só a missão dos piratas aqui mesmo Que eu já quero pegar nível 50 e comprar minha fruta Então, piratinhas Cai dentro Vocês todos Todo mundo junto Vem, você que também Vou acabar com os três juntos agora Que eu tô tomando menos dano pra eles agora Vai ser perfeito Vem Isso, agora ele derrota vocês bem mais fácil Aí, já foi um Já foi dois Já foi três Tá faltando só três Tá faltando mais dois E tá faltando o último Vai ser você, piratinha Beleza, completamos Pronto, a gente vai comer essa fruta daqui Só pra pelo menos ser uma skill Da nossa Do falcão Ela é uma zoã, galera Ah, pelo menos a gente voa, cara Ó Ela não é uma fruta tão ruim assim Quer dizer Eu não queria pegar essa fruta Mas pelo menos a gente pegou uma fruta Ela tem um vendaval explosivo, ó Pou É, até que não é ruim não, galera É da horinha Só que a gente tem que continuar evoluindo Porque essa fruta aqui não foi tão boa Eu tenho que esperar duas horas Pra girar outra fruta O único problema é que eu não tenho dinheiro Eita, pega Meu barco quebrou, véi Aí, peguei outro barco aqui Outro bot E vamos voltar lá onde a gente tava evoluindo Porque eu não gostei muito dessa fruta aqui, não Eu queria uma outra Mas dá pra gente girar de novo É só esperar duas horas e juntar o dinheiro O bom é que ela tem algumas skills Como esse triturador de ossos Agarra crescente Voar Que também é bem útil Então não foi tão ruim assim Vamos falar a verdade Foi, 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 foi É uma fruta, né Não tem o que falar Não foi boa, mas é uma fruta Vai ajudar pelo menos Agora a gente pega esse baúzinho aqui Que vem dinheiro pra gente E bora voltar pra lá pra nossa ilha Que a gente tava evoluindo Acabou de se passar duas horas E eu girei de novo E se liga a fruta que veio, galera Finalmente uma fruta boa A magma Que é muito melhor que a falco, né A gente sabe disso E essa daqui Eu vou subir E vou upar ela com orgulho Porque a magma Além dela ser logia Ela é ótima pra gente estar subindo Eu queria a buda, né Mas é meio difícil vir assim A gente querendo Porque estou de sorte Bom, agora a gente vai ter que voltar Lá aonde a gente tava upando Porque além de eu continuar pegando XP Agora eu vou poder evoluir A maestria da minha fruta Porque a gente tem a magma E sério Quando a gente consegue colocá-la no máximo Ela fica muito forte Muito forte mesmo Tirando que A gente também consegue despertar ela Mais pra frente Mas eu posso chegar a vez Primeiro a gente precisa evoluir Os nossos níveis E evoluir a maestria da fruta E cadê o lugar de ir embora daqui, velho? Tô perdido Ah, é pra cá Ali, ó Ali eu pego o barco Eu esqueci total onde era E eu peguei um barco novo, cara Um barco bem mais rápido Pra gente chegar lá mais rápido Agora eu tô no nível 51 Ih, meu dobe XP acabou também Eu vou ter que colocar outro Mas primeiro vamos chegar na ilha E agora vamos testar se vai ser mais fácil Evoluir com a ajuda da nossa fruta Eu acabei de pegar a missão do Trutamontes E como eu sou logueia Na teoria eles vão me dar dano Hi, hi, hi Dito efeito, galera Por isso eu sou logueia Como ele é nível menor que o meu Ele não me acerta Agora Agora tu vai sofrer, meu parceiro Nossa, o pior que a magma Ela sofreu um rework E ela tá muito linda Tá muito mais legal do que eu tava antes Não, se liga, se liga, ó O que eu vou fazer? Ó, aplauso de magma Bom! Caraca! Mano, a magma tá muito linda Na moral, galera Eu nunca tinha testado ela Depois do rework Mas olha isso Pá! Ela abre a mão E dá uma batida muito louca Ah, não Eu quero fechar a maestria completa Dessa fruta Quero ver todas as habilidades Que a gente tem com ela Nu! Ela fica muito da hora Fala aí, Bob Tudo bom? Tô brincando Vamos ver E... Pou! Nice! Já conseguimos evoluir 6 de maestria Tá, eu quero evoluir Esse piso de magma Ele é 10, né? Então a gente precisa fazer o seguinte Com o combate Eu vou deixar ele meado Com pouca vida Porque aí a gente só finaliza ele Com a fruta Beleza? Agora a gente dá o... Pou! O aplauso de magma Eu tô impressionado de verdade Porque essa fruta tá muito linda Pá! Aê! Vamos pro nível 9 Agora vamos fazer a mesma coisa Com esse daqui Só que a gente vai deixar ele Com pouca vida dessa vez Pouquíssima Beleza? Agora... Pou! E toma! Beleza! Upamos pro nível 10 Agora a gente tem o piso de magma Ih, rapaz! Eu viro o... Eu viro o... Eu viro o magma Pera aí Para eu testar esse Eu vou brigar contra o Bob Que é o boss Tá, beleza? Vamos virar o piso de magma A gente dá dano nele E a gente pode sair Ih, ih, ih Eu acho que a gente consegue ganhar dele, hein? Não, acho que não, galera Acho que é muita coisa Virei piso e toma! Ha! Que grito foi esse? Mas tudo bom Cara, eu tô muito feliz Porque a gente conseguiu pegar a magma E pelo rework dela Ela tá muito mais linda Do que tava antes E com certeza Eu quero evoluir ela Pra maestria máxima agora Já comecei correndo muito rápido Em busca de girar uma nova fruta Porque quem não sabe Eu consegui a magma E não contente com isso A gente vai tentar girar Pra conseguir outra Eu tenho outras duas contas guardadas E eu vou tentar mesclar entre elas Pra ver se a gente consegue uma fruta nova Porque se eu não conseguir Eu vou ficar com a magma mesmo Que é a melhorzinha por enquanto É, só que tem um problema Eu não posso girar aqui Porque eu não tenho dinheiro De 32 mil Então a gente já vai entrar na primeira conta Nessa conta eu consigo girar Vamos ver se a gente tá com sorte Eu tenho dinheiro nessa E já passou as duas horas A gente tem que ter sorte De pegar uma fruta muito boa Por 60 mil A da fumaça Ah, mano Se bem que entra a fumaça e a magma Eu prefiro muito mais a magma Então vamos girar de novo Já tô aqui na outra conta E a gente vai girar aqui de novo Pra ver se a gente consegue agora Vamos lá Vem uma frutinha boa Pelo amor de Deus Só quero uma melhor do que eu tenho Vem uma buda Eu sou uma buda Fruta da chama Tá Essa aqui eu não sei se é melhor Mas por segurança Eu vou guardar ela aqui pra mim Mesmo que ela não seja tão boa Ela já tá guardada E essa fruta daqui Eu vou tá armazenando ela Por segurança E caso a gente precise Ela tá aqui dentro Guardada A fruta da chama Porque por enquanto Eu vou usar a magma Pra gente evoluir a maestria dela Eu girei em duas contas E infelizmente A gente não conseguiu pegar Uma buda Ou uma outra fruta Pra evoluir mais rápido Só que tem uma chance ainda Porque eu preciso De 32.500 E é esse dinheiro Que a gente vai tá juntando Pra voltar e comprar uma fruta Mas a ilha que eu dou Não é a ilha que eu farmo Então eu vou ter que voltar Pra minha ilha Onde eu tô farmando E enquanto eu não tenho Dinheiro suficiente Eu vou evoluindo A maestria da minha fruta E também Evolindo de nível A melhor estratégia mais rápida Creio que seja essa Quem não entendeu ainda A gente tá competindo Contra duas pessoas O Gun Blocks E o One Blocks E o meu time É o Ace Então o máximo de velocidade Que eu conseguir colocar Pra evoluir as coisas Vai ser melhor Porque a ilha que a gente tá usando Pra evoluir É aquela Que é a próxima Sim, aquela ilha Que tem um bug O palhaço de boss Exato E a gente já tá bem perto dela Graças a esse saveiro aqui Esse barco grandão O que acontece Eu não posso sair dessa ilha ainda Porque existe uma regra Na nossa série A gente só pode mudar de ilha Quando o boss Da ilha atual For derrotado Resumindo Eu só posso sair daqui Quando eu derrotar O Bobby Que é o Bug O palhaço Então já ativei o nosso código E tá na hora de começar a farmar Até juntar 30 mil de dinheiro E agora Ao invés de eu evoluir O nosso estilo de luta Que já tá evoluído A gente pode pegar Pra evoluir a nossa fruta Que ela é muito quebrada de forte E o bom disso tudo É que agora eu já posso pegar A missão dos Brutamontes Eu só quero ter certeza O quão forte eu preciso tá Pra conseguir acabar com o Bug Ele é que nível que ele é Ele é nível 55 Então no mínimo Eu tenho que tá no nível 60 61 por aí Pra conseguir ganhar dele Porque os bosses Tem tendência a ser bem mais fortes Vem cá Brutamontes Vou tentar juntar o máximo possível Perto do outro Porque como eu tô com o Log E agora Eles não me acertam Eles são fracos agora Perto de mim Vem Fedoreto Fica aí dentro O que eu faço Eu deixo eles com pouca vida Usando o estilo de luta E aí eu chego com a fruta Aplauso de magma E piso de magma E aí meu parceiro A gente acaba com os dois Tô Olha lá Já evoluímos pro nível 2 É e parece que pra eu conseguir A próxima maestria da fruta Eu vou precisar ter 45 de maestria Pra conseguir a erupção de magma Menos mal 45 não é um número Tão alto assim Dá pra conseguir tranquilo Pra falar a verdade Meu maior problema nessa ilha Vai ser conseguir acabar com o Boss Essa vai ser a verdade Mas eu acho que a gente consegue Vamos deixar eles com a vida baixa aqui E agora a fruta Faz o resto Bom É e parece que esse piso de magma Não dá dano Dá pouquíssimo dano na verdade Toma Olha isso Eu tô impressionado até hoje Com esse rework da fruta Ela ficou muito linda Já subimos para a maestria 15 E já foram 4 de 8 brutamotes Tá bem mais rápido do que o normal Vamos juntar aqueles pertinho do outro E agora a gente finaliza um deles Com isso aqui E toma um piso de magma Somos 8 no total né Então tá faltando só mais 2 Depois de acabar com esse Ih acabei com o estilo de luta Não era pra ter acontecido isso Não é Acontece O bom que pelo menos Tá faltando só 2 Eu vou juntar aqueles aqui atrás Ó Vem cá você brutamote E vem cá junto com você Isso Fiquem um partindo o outro Assim que é bom Tá Deixei a vida deles bem no vermelhinho Eu vou deixar mais um pouquinho Agora tá bom Vamos dar o tapa E piso de magma neles Show Aí sim Olha o tanto de nível Que a gente tá evoluindo Fomos no nível 51 Direto pro nível 54 E com certeza A gente vai colocar naquilo que eu falei Defesa e soco Nos dois Não adianta nada ter muita vida E não ter força Tem que ser equilibrado E o nível 54 Ainda não dá pra brigar contra o Bob Mas a gente vai tentar já já Por enquanto não Eu quero brigar contra ele Quando eu tiver certeza que eu tô pronto Porque agora Eu com certeza não tô pronto Pra brigar contra o Bob O que vale a pena mesmo É a gente ficar brigando Contra os Brutamontes É a estratégia mais rápida Que eu penso Pra falar a verdade Tá Vamos só juntar ambos aqui Pra ficar o portinho do outro Dá pra juntar três na verdade Que eu acabo com os três Bem mais rápido Ao invés de eu juntar só dois Isso Me sigam Me sigam Vem cá Vamos lá Vamos senhor Pronto Agora só sentar o Spanko neles Tá Eles estão quase com a vida miada Eu acho que dá pra usar Um esmagamento sísmico ainda neles Tá Agora Apósos na cara E por último Piso de magma É Não pegou muito bem Mas a ideia foi boa pelo menos Foi muito boa Vem na cara Pou Aê ó Deu certíssimo Que isso A maestria da nossa fruta Já tá com 19 Já já te libera do pisão de magma O bom que tá tudo acontecendo Muito rápido Isso é legal Tô sentindo que dá pra evoluir Bem bom Aqui ó vocês dois Eu vou fazer de 3 em 3 Eu acho que bem mais rápido Do que eu pegar e juntar De 2 em 2 Ó Agora a gente pega aqui ó Espanca eles aqui o mais rápido possível Tá Tem um ali que tá com a vida bem baixa Então Eu vou acabar com ele Já usando a fruta Que ele depois acabou com os outros Nossa ele tá com a vida vermelha ainda Toma Caraca Aê Consegui me levar ali pelo menos Já tem uns dois Tá Esses dois eu posso acabar Com um murro Aê Vida no mínimo Bem Certinho Maestria nível 21 E tá faltando 2 bruta montes Pra completar a missão Vou juntar vocês dois aqui ó Vai ser vocês que vão me ajudar A passar do nível do bug O único ruim É que eu não evoluí a fruta Desde o início Então o que acontece O status dela Não vai estar tão forte assim Só que nem compensa evoluir agora Pra falar a verdade tá Confesso a gente focar na nossa defesa E no soco Beleza E dá uma olhada ali em cima Nova missão disponível Abra o menu da bússola Para encontrar a próxima ilha Só que esse não é o objetivo Lembram? A gente quer ir atrás De conseguir fazer Ah não Na verdade Liberou a missão aqui Mas pra fazer contra o boss Parece bem que agora Eu acho que eu consigo ganhar dele Talvez Eu tenho que dar nível 55 Eu acho que é uma ótima opção Porque se eu conseguir ganhar dele A gente já pode passar Pra próxima ilha Só que já vou pisando Vai ser muito difícil Eu não posso ficar perto dele De forma nenhuma Porque senão já era pra mim A minha estratégia É ficar o máximo afastado possível E desviar dos ataques dele Nossa Ó Já me acertou o danão que tirou Toma Esmagamento Beleza Acerta aí e desvia Cara na real que dá pra ganhar dele sim Desacreditei da minha fruta à toa Porque dá pra ganhar dele Ó Toda vez que ele for usar o ataque dele A gente usa o pismo de magma Enquanto isso Ataque básico Desviou Esmagamento Damos soco E BOU Rapaz Não é que dá pra ganhar dele mesmo Vamos tirar o ataque E agora Cai dentro velhote Toma na cara Desviou de novo Ih aí ele me acertou agora Ai me acertou de novo Mas ele tem muita chance Pra falar a verdade tá Porque olha isso A vida dele já tá na metade Vai usar o poder Vamos desviar Desviei Vai usar o poder de novo Vamos usar o pismo de magma E o aplauso Toma A vida dele já começou a chegar no amarelo Isso é um bom sinal Vamos desviar do ataque dele E ataque rápido Toma Esmagamento BOU O problema maior É o ataque dele Uss Me acertou em cheio Mas não tem problema Porque a vida dele já tá chegando no amarelo E eu vou dar Aplauso Toma o pismo na cara E chegou a nossa hora A gente não pode tomar dano nenhum pra ele E eu só posso acertar ele Não posso errar Vamos tentar desviar o máximo possível Dos ataques dele Ai Não deu pra desviar Toma na cara Aplauso e pismo Agora desvia E toma Esmagamento BOU Vamos só afastar um pouquinho Porque a vida dele tá no final Só que o problema é A minha energia também tá muito baixa Que é a minha estamina E toma Ataque rápido Esmagamento E como eu quero evoluir a minha fruta Eu vou derrotar ele Usando a magma É Vai dar pra fazer Vou dar só mais um ataque rápido E agora Magma Faça o trabalho E olha isso A gente já foi pro nível 60 Só de conseguir derrotar o boss E liberamos a próxima ilha Resumindo Agora a gente tem um passe livre Pra poder ir pra próxima ilha E isso é muito bom Porque lembra né A gente só pode passar pra próxima ilha Quando derrotarmos o boss da ilha atual Só que antes de eu sair dessa Vamos caçar aqui Que eu tenho certeza Que eu devo encontrar alguns baús Que já devem ter spawnados Por exemplo ali em cima Porque eu também quero dinheiro Lembra Pra pegar fruta 31 mil Deve ter mais um escondido Aqui Já temos 32 mil Eu já posso ir lá e comprar uma fruta Se eu não tiver errado Por segurança mesmo Eu vou pegar uma missão mais básica Aqui pra gente fazer rapidinho E ganhar um pouquinho mais de dinheiro A missão dos piratas Olha lá A gente ganha 3 mil de dinheiro Vou fazer ela mesmo Só que pra ser mais rápido Eu vou juntar todos ao mesmo tempo Porque são 4 piratas aqui né Então junta aqui vocês 4 Um pertinho do outro Vem cá você também Ô feioso Vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui Tá faltando mais um Ali em cima Na verdade Vamos acabar com isso aqui primeiro Vai Bom que eles perdem em vida Muito rápido Acho que até nossa fruta Ganha deles hein Nossa fruta tá fraca Porque senão ela ganharia fácil Vamos terminar com um aplauso Ô senhor Vem aqui Olha isso Quanto mais eu carrego mais dano dá Que da hora É o único ruim que são 8 no total É muita coisa Mas aí a gente consegue Nossa pior que agora eles não alteram Nem chance contra mim hein No início eles estavam tendo Agora Vem na cara Já foram 5 Foram só 3 E agora pra cabra mais rápido A gente precisa de mais 2 piratas Então eu vou pegar e vou juntar Com esse carinha daqui ó E agora Booo A gente finaliza Ah não deu certo Eu ia finalizar com o piso de mago Mas eles foram bem longe Olha a vida deles cara Tá no final É um aplauso Na cota disso Olha a gente lucrou XP ainda Beleza Isso foi um bom sinal Mas isso é um adeus Ilha Porque eu vou pra próxima Só que antes A gente vai tentar girar mais uma vez A nossa fruta Pra ver se a gente tem sorte De pegar uma melhor que a magma Pra mim Que não conheço tanto De Blocks Fruit A única fruta que eu consigo pensar Que é a melhor pra magma Pra o que eu quero É a Buda Que vai ser a melhor pra evoluir Então por enquanto Eu vou equivalendo aqui ó Vou colocando um pouquinho em soco E um pouquinho em defesa Porque além da minha stamina Ficar maior Eu vou conseguindo derrotar os bosses Bem mais fácil Igual vocês já viram Vamos ver Essa aí a gente tá com sorte Nesse negócio Tomara que venha uma Buda Eu nunca pedi nada Só uma Budinha Aí imagina ver uma leoparde E olha só Minha stamina aumentou muito Eu mal consegui chegar aqui Antes da Nordeste Agora eu consigo chegar tranquilo Vamos lá carinha Agora a gente conversa com ele E compra a fruta Por 34.150 Olha ainda bem que eu tinha mais E vamos Vamos ver se tem fruta boa E veio a fruta da areia E agora Eu vou armazená-la por enquanto Só que eu não sei Se ela é boa Olha A gente tem aqui a fruta da areia E a fruta da chama guardada De verdade Eu não sei se nenhuma delas É boa pra upar Porque eu conheço mais a magma Então como eu não conheço elas Eu vou deixar guardada Esperar vocês falarem pra mim Enquanto isso A gente vai pegar aqui O nosso naviozão E já bora direto Pra próxima ilha Porque lá eu vou ganhar Muito mais de espelho Do que eu tô ganhando agora E a próxima ilha Ela fica a 400 metros De distância daqui É... É um pouquinho longe Ah... Essa ilha aqui Eu me lembro, hein Essa ilha aqui É muito bacanuda Já vamos chegar Marcando set point ali Pra gente não perder Pronto Agora podemos farmar Nessa ilha tranquila Essa aqui Se não tiver errado Já tem uns baús aqui na parte Ali Eu já tô até vendo um Dá pra gente pegar ele Baúzinho Valeu Já deu dinheiro pra gente de graça O nível desses caras daqui É nível 60 Então eles não me afetam Por eu ser logia Menos mal Outro baú Já vamos pegar então Nossa primeira missão Com esse desert adventure Que é o bandido do deserto E eles me dão quanto? 45 mil de XP E 4 mil de deneiro É muita coisa O único problema É aquele mesmo São oito Então tipo É muita coisa Oito deles Então acho que a melhor estratégia Pra acabar com esse aqui Mais rápido É juntando todos os quatro Porque o bom É que eles estão Um partinho do outro Pelo menos E é mais vantajoso Eles tá Olha eles tem mais vida Bem mais giro do que o normal Mas eu vou te falar Que dá pra ganhar deles Dá pra formar com eles tranquilo Vamos esperar aquele outro Chegar aqui também Boa na cara Eita pegadinho Eu destruí até o cacto Que tava aqui Tudo bem Tudo bem Vamos lá Aplausos de máquina Carregado E dale Já acabamos com dois E a maestria foi pra 25 Aí sim Vamos dar um piso neles aqui De uma vez Aí agora Derrotamos um com o piso E esse Que a pausa não acabou com ele O piso vai Pronto Olha Muito mais rápido Agora a gente espera Eles aparecerem E juntam os quatro Perto do outro de novo E eu quero até ver O quanto de XP Que a gente vai formar com eles Porque sério Eles dão 40 e 20 XP Isso é muita coisa Muita coisa mesmo Aí vira atrás Isso Um perto do outro Vamos apoiar agora hein Não é pena que eles não me acertam Mas Eu acerto eles E vamos ver O quanto de nível Que a gente vai estar evoluindo Completando a missão Dessa ilha Que a gente tá agora Isso 63 64 Olha 3 3 de milzão Aí sim Aí sim Muita coisa E o status Aquele mesmo esquema Vamos deixar eles equilibrados O soco Andando junto com a defesa Por enquanto É a melhor estratégia A se fazer Enquanto a gente vai pegando a missão A nossa fruta Vai evoluindo muito rápido A maestria Porque olha só Ela já tá com a maestria 28 Tá Um pouquinho mais do bush Que a gente vai ter ali Eu só preciso acabar Com esses 8 bandidos rápido É E acabar com os 8 rabos Vai ser uma missão Um pouco difícil Pra falar a verdade Nossa acabei derrotando Sem querer Era pra derrotar com a fruta Mas foi sem querer mesmo Beleza Vida vermelha É a hora perfeita Caraca eles chegaram até voar É O nosso bush de XP já acabou Mas a gente vai completar A missão de qualquer forma Só que tá faltando Um aparecer aqui hein Cadê o outro São 8 no total 4 que aparecem Um perto do outro Aí apareceu Beleza Agora só sentar a pancada neles Legal Chegou a hora da fruta Infelizmente a fruta não tá tão forte assim Se eu começar a evoluir ela A gente consegue ter mais dano Só que eu acho que não é uma boa opção ainda Eu acho que a melhor estratégia Pra nossa fruta É evoluir ela depois Porque o importante agora É a gente dar soco e defesa É se bem que ela tá começando A dar um dano inconsiderável Pra falar a verdade hein Ai Deu um soco sem querer E acabei com ele Tem que tomar cuidado com o meu soco Ele tá mais forte do que eu imaginei Toma E olha A maestria da nossa fruta Já foi pro nível 38 30 na verdade E lucramos mais um nível Com esses carinhas daqui Olha Conseguimos chegar Nosso status em 100 Que show E pra eu começar a brigar Com os oficiais do deserto Eu preciso estar no nível 75 É As missões estão começando a aumentar E isso tá ficando muito bacana E eu não posso esquecer agora De começar a pegar os baús Porque a nossa ideia É conseguir pegar outra fruta Até vir a Buda Que é a melhor pra evoluir Que eu acho Mas por enquanto A gente vai ter que ficar brigando Com esses bandidos do deserto Eu tô no dia 4 De Nubial Pro E agora nós temos a fruta magma Mas tem um ponto Eu quero começar a desbloquear Toda a maestria Dessa querida fruta Porque a gente já tem O aplauso de magma Que é essa habilidade Que tá linda E o piso de magma Que também tá muito lindo Mas Dá pra ver ali Que a minha maestria Tá 30 E falta exatamente 15 de maestria Pra conseguir o Erupção de magma E é isso Que a gente vai atrás De conseguir agora Tem uma missão Que vai liberar pra mim já já Que é quando eu chegar No nível 75 Só que eu não quero pegar Essa missão agora Até porque não tem Nenhum a pegar Tem que tá no nível 75 Então o que nos resta mesmo É fazer isso Começar a farmar por aqui Até chegar no 75 Só que tá faltando uma coisa né Agora sim Tava faltando um bush rapaz E a gente deu uma bela evoluída Nesse tempo E tanto o meu soco Quanto a minha defesa Tão muito muito evoluídos Isso é bom Muito bom na verdade Só que isso não é tão importante demais Até porque agora Nosso foco É focar na nossa fruta E o detalhe muito importante Eu já posso tentar Girar outra fruta já já Mas eu preciso ter o dinheiro Então primeiro Vamos fazer o seguinte Vamos focar aqui agora Na evolução Tem alguns com a vida baixa Eu vou mandar um aplauso De magma E cumprimentar com o piso Pou Esse piso aqui é a melhor Melhor habilidade que tem Toma E por último Você Literalmente pra mim A magma é uma das mais bonitas Até porque eu não testei as outras né Mas eu tô gostando muito De usar ela tá Derrotei um sem querer Não era pra ter feito isso Mas tudo bem pelo menos Tá faltando só mais 4 Vem cá você E olha só Maestria no nível 31 Dois O terceiro já acabou de aparecer E o quarto já já aparece Vem cá Três E o quarto acabou de aparecer aqui Aí juntando ambos A gente continua batendo aqui Sem parar Agora Aplauso de magma Ipei Agora sim Cara será que o aplauso de magma Quanto mais longe Mais dano ele dá Vamos ver Pou É eu não sei se isso aí é verdade Mas deu dano Acho que pode ter sido Porque eles estavam com pouca vida também Mais status E a gente aumenta esses aqui Será que vale a pena Começar a aumentar a nossa fruta Eu tô muito em dúvida nisso Porque eu não sei se vale a pena de verdade Porque pensa comigo A gente precisa evoluir o nosso nível Pra conseguir soco e defesa E vai chegar em um ponto Que a gente vai estar tão forte Que até os bosses vão ser fracos pra gente Eu acho que compensa mais Evoluir soco e defesa por enquanto Porque a fruta dá pra gente evoluir Na maestria dela Ó E já já a gente vai juntar o dinheiro Pra gerar outra fruta Pláus Eita pega Eu mirei pra cima E eles voaram pra essa minha Ah mas eu quero testar isso Vamos lá Z Dou É não mudou muito não na verdade A maestria dela já tá 33 Então com mais dois níveis A gente consegue pegar O Erupção de Magma Só que ainda tá faltando alguma coisa Ainda tá lento cara Pra gente evoluir isso aqui Seria bom eu tentar ir Pra aquele outro lugar Na frente lá ó Porque ali tem outros piratas Pra gente tá brigando Piratas não né Bandidos Só que eu tenho que chegar Nos 75 primeiro Não tem como Vamos juntar todos os quatro Aqui perto do outro Usando a mesma estratégia Porque a gente bate nos quatro Ao mesmo tempo E é bem mais rápido Do que bater um por um né Porque a fruta demora Pra recarregar Ela tem o tempo de caudal dela Ah de novo Acabei com um sem querer cara Tem que parar com isso Toda hora acertam sem querer Eu acho que não vou nem Escarar e dar um tapa neles Porque eles estão com pouquíssima vida E o meu soco Já tá ficando forte Vamos acabar com todos eles Dando o soco de magma Beleza Nível 73 Tá ótimo Três níveis Muito bom Muito bom mesmo Ó um cara tentando me bater aqui Qual foi cara Vai ficar tentando me bater aí mesmo Sai pra lá Vamos pegar a missão aqui de novo Bandido do deserto É só derrotar mais quatro A gente já pode ir lá pro outro Lá da frente Mais oito na verdade né Mesmo esquema Primeira a gente minha eles Dando o soco Daquele jeitão E agora eu vou usar Só a fruta neles Pra eu não perder Nada de maestria pra ela Porque a maestria Tá 35 Quanto mais rápido eu for melhor Dale Pum Aí sim Tá o único problema É que a fruta Não tá dando tanto dano É porque eu não tô evoluindo ela Mas já já ela vai dar mais dano Pum Nossa dá um knockback gigante neles Quando eu uso o aplauso de magma Dale Beleza Foram dois Já ganhei maestria nisso aí hein E pronto Acabamos com todos Faltou o último Esse aqui A gente acaba com o piso de magma nele Pronto A magma evoluiu pro 35 Falta 10 níveis só Já a gente vai desbloquear esse mais rápido Quando eu for pra lá Vocês vão ver o quanto XP eu vou estar ganhando Vou ganhar muito mais do que eu ganhei aqui agora Vamos só acabar com esses quatro Que mais dá possível Eu já quero testar os próximos bandidos Que eu tenho ali Tá tem alguns que estão com pouca vida Outros não Então eu vou ter que bater separado Dale Aí já conseguimos acabar com alguns Que estavam com pouca vida Nossa pior que tem um aqui Que tá com pouquíssima vida Só que ele tá muito perto dos outros Então o que me resta é só usar fruta Mesmo que demore mais Eu não vou perder skill da fruta A toa né Aê Mais um já foi derrotado E esses dois Estão com pouquíssima vida Ah coisa rápida aí de conseguir Piso E Aplausos Rapaz Vocês tão tancando hein Tão forte hein Agora vai É Beleza galera Conseguimos a próxima missão Eu tô pensando em começar a evoluir um pouquinho Ixi Evolui sem querer aqui na Sacanagem Vamos colocar aqui cinco na nossa fruta Eu quero começar a deixar a fruta forte também Não sei se compensa Mas eu vou fazer isso Agora a gente vai brigar com seis oficiais do deserto E eles ficam bem ali atrás Só que o problema é Eu não sei se eles são tão fortes assim Pra eu saber Eu vou ter que testar o mais rápido possível Tá são só seis né Pelo menos Eles dão sessenta mil de XP E quatro mil e quinhentos de dinheiro É coisa hein E a logueia funciona pra eles Porque eles são nível setenta Menos mal Vamos só ver se eles tão muito dano pro nosso soco Vamos juntar todos os quatro aqui Vem cá pilantrinha Aê É É quase a mesma coisa de farmar lá hein Vou te falar a verdade Tem tanta diferença não Eles só dão mais XP pra gente Porque a gente tem a logueia né Então fica bem mais fácil com a fruta logueia Já vamos farmar aqui Maestria com eles Eles devem dar maestria pra fruta hein Olha foi pra trinta e seis já Caraca eu tô quase liberando a erupção de magma Aí a gente vai liberar rapidinho o cara desse jeito Vamos esperar o aplauso E Dale na cara dos dois Já ganhei muito XP Pronto Fomos pro trinta e sete de maestria Em pouco tempo hein Pouquíssimo tempo Tá agora eu preciso de dois carinhas Vem cá O oficial do deserto Vem comigo E eu precisaria só de mais um hein Tá vocês dois Beleza Tá ótimo Mais um tapa Que tem aqui um pouquinho a vida Dá pra gente farmar com ele Tá aquele ali tá vendo Tem dois níveis setenta que tá com a vida baixa Eu quero farmar maestria com eles Vamos Agora o aplauso Dale Tá tem mais um com vida baixa Que é esse daqui Eu vou pegar ele Ficaram prisos É sacanagem Mentira Eu vou perder o suco à toa Ficou até de longe Tá Ele tá quase na vida final Ô carinha Você não vai se derrotar logo não véi Pronto Agora esses outros Posso sentar a mão neles E sobrou só esse último Sentar a pancada nele também Já a gente volta aqui Vamos lá pegar a missão de novo Ó Já lucrei mais três níveis Foi três níveis Acho que foi dois E a maestria tá trinta e sete Tá bom hein Tá legal de upar agora Tô gostando Vamos continuar equilibrando aqui Ih Eu coloquei cinco pontos aqui Esqueci Ixi Fiz cagada Mas tá bom Já temos quarenta e dois mil de dinheiro Vou pegar só mais um por segurança Porque caso não seja Mais trinta e seis mil Igual foi a outra fruta A gente compra por essa mesmo Até de conseguir pegar a buta Tá Pra falar a verdade É Eu acho que eu tô ficando bem ansioso Pra conseguir o aplauso de magma Não sei porquê Mas eu não quero muito isso E a maestria Vai tá no trinta e oito Então muito mais perto do que a gente imagina Olha Três com a vida baixa Vai ser um farm muito grande aqui hein BOU Só tem que juntar Pra acertar o aplauso Com mais eficiência nos três Então juntem todos aqui E tome Aplauso na cara BOU Acabamos com os três E por último Piso de magma Dá-lhe nele Já conseguimos acabar com três E esse status Eu vou colocar No soco Pra colocar E deixar ele equilibrado Tá faltando só mais dois Oficiais Vamos acabar com ele Já ganhar o XPzinho E evoluir de nível Opa Trubau Mas eu sempre pego todos os quatro Que tão aqui Porque assim a gente também Evolui a maestria Entendeu Por isso que eu não pego só dois Vale a pena pegar todos que tão aqui Ué Já tamo aqui mesmo Ai derrotei um sem querer E perdi o farm Mas tá bom Tem outros pra insertar aqui agora De todos eles tão com a vida Bem no finalzinho Isso é muito bom Vem cá Toma Boa Acertamos os três E olha A magma já foi pra 39 de maestria Só que não acabou ainda Tem mais aqui ó Dá-lhe Ih Tá caindo vermelhinha Tá Eu acho que ela ainda não vai pegar 45 que eu quero Tudo bem Mas a gente vai conseguir Vamos correndo ali pra pegar a missão Enquanto isso Vamos equipando aqui O que a gente tem No nosso soco Ficou 118 118 Beleza Nessa ilha aqui tem boss Não Só tem o bandido do deserto E o oficial do deserto Isso é bom Então a gente pode ir pra próxima ilha direto Quando liberar Perfeito então Perfeito Já bora juntar esses quatro aqui de novo E creio eu que vai ser uma das últimas vezes que eu vou juntar eles Porque já já vai liberar pra eu ir pra próxima ilha Porque eu já tô no nível 81 cara Então lá pros 85, 83 Eu acho que já libera a próxima ilha hein Tá faltando um carinha Cadê o outro? Ah ali ó Bem escondidinho ele Isso me siga Me siga Vem pra cá hein Vou brigando com eles pra chamar atenção Ô rapazinho Você pode vir aqui rapidão Isso valeu hein Tá tô com a vida baixa já Hora de usar o aplauso Com o piso Tá Nossa quase todos estão com a vida baixa Tem que aproveitar agora Agora mesmo Agora mesmo Porque já vai com uma estreia 40 Bora Vamos pegar dois ali Perfeito Já tô no nível 82 hein Fica vendo Já vai recomendar pra eu ir pra próxima ilha Assertei em cheio Pou E com esses pontos que eu acabei de ganhar Eu vou evoluir a nossa Blox Fruta Ah E deitar pra sem querer cara Ah não Fiz cagado Era pra ter feito isso Tá bom Tá bom Tá bom O lado bom é que já tá na maestria 40 Quase né Tá na 39 Mas tá quase chegando na 40 Tá Chegou a hora De tomar Legal Agora sim ela vai pra maestria 40 Agora vai com certeza Pou Cara isso aqui parece que dá tanto dano Mas não dá tanto dano na real Porque eu não evoluí ela direito Beleza Já bora voltar de novo Porque a gente conseguiu mais níveis E não vai tá recomendando a próxima ilha ainda não cara Jurava que ia começar a recomendar a próxima ilha Tá Gastei aqui um pouquinho na nossa Blox Fruta A Baupry 4 Olha Tô no nível 84 Eu tenho quase certeza que vai liberar pra gente lá no nível 85 Tem que olhar lá no mapa do início É mas eu não vou voltar no início só pra ver o mapa né A gente vai ter que ir evoluindo aqui na hora que recomendar Recomendou Eu acho que eu não vou conseguir a maestria 45 da minha fruta nessa ilha daqui Vocês acreditam? Eu acho que eu vou ter que ir pra próxima pra conseguir Porque ela vai me dar muito mais XP do que essa Essa aqui tá ótima Mas eu tenho certeza que tem mais Que vai dar mais XP ainda Vida vermelha de novo Hora de acabar com eles E se eu tivesse essa opção Vocês teriam perdido já Tá Eu acho que mais um aplauso de magma A gente consegue derrotar eles Na verdade cupido já consegue ó É foi quase todos Já evoluímos pra 41 E você por último Toma Beleza Tá olhando a nossa maestria? Tá 41 Falta um pouquinho pra 45 Eu conversei com os amigos meus que jogam Blox Fruta E eles falaram pra eu não ficar evoluindo a Blox Fruta Sem só o soco e defesa E é isso que eu vou fazer Porque é bom evoluir a Blox Fruta só na segunda cia Porque lá a gente tem que despertar a fruta Aí sim vale a pena Então aqui não dá pra evoluir ela Por aqui eu evoluei só o nosso soco e a defesa mesmo Olha já foi pro nível 87 E nada de trocadilha É eu acho que realmente Vai ser só pro nível 90 Bom vamos formar pelo menos uma maestria Com esses carinhas daqui Que vai ser de ótimo tamanho Bom acabamos com ele E a maestria foi pra 42 É falta 3 níveis de maestria Que belezura hein 4 pra defesa E 4 pra ataque Que belezura hein Tamo quase colocando pra liberar A nossa erupção de magma Tô muito animado pra isso E olha meu dinheiro Tô com 60 mil E eu nem tinha visto isso Olha que maravilha Já tô no nível 89 E a gente tá com a maestria 43 No finalzinho da fruta Olha que belezura Fica vendo Eu vou completar a missão agora Só que além disso Eu vou chegar no nível 43 De maestria Vamos só completar primeiro Que a missão acabando com eles Bora começar já então A magma Olha lá a maestria Tá no finalzinho do 43 No finalzinho mesmo Pronto 44 Falta apenas 1 nível meus caros Só mais 1 nível E o melhor de tudo Já liberou a próxima ilha pra gente Eu sabia que seria nível 90 Sabia nada Vamos ver qual que vai ser a próxima ilha A 500 metros daqui Já até sei qual que é Dale Pronto Já vamos pegar nosso barquinho então E já bora direto pra aquela ilha Vamos perder tempo não Que eu já quero pegar a maestria 45 Que lá eu vou ganhar muito mais rápido Ó Tô com 13 pontos Vamos evoluir aqui 4 em 4 Igual a gente sempre tá fazendo Já bora comprar o nosso barquinho aqui De 300 Pra gente ir pra lá Se for perto Eu já passo e compro uma fruta Aí já vai ser bem bom Não Não é muito perto não Na real que eu compro Não é aqui que eu compro a fruta Não é lá atrás É bem lá atrásão É um pouquinho longe Oh maravilha Eu conheço essa ilha Se eu não tiver errado Aqui a gente consegue o pulo duplo Nossa já bora pela direta aqui ó Vamos setar aqui o nosso home point E pelo que eu aprendi Que me ensinaram Ela fica daqui de baixo O nosso pulo duplo Fica embaixo Aqui ó Nesse lugar daqui ó Ali É com aquele carinha Alamosso Pulo duplo Quanto que é? 10 mil Dá pra gente aprender ela Show Tem outra habilidade Que dá pra gente aprender? Tem um aprimoramento Que ela é 25 mil Dá pra aprender também Deve ter outra pra aprender Passo instantâneo Ela é 100 mil É um pouquinho mais cara Mas se eu não tiver errado Agora aperto J E eu consigo ativar O nosso hack Que da hora Olha isso ó Agora eu tenho um pulo duplo E eu tenho Mais velocidade E o nosso hack Meu parceiro Cara A gente ficou muito forte Só que ainda não acabou Porque eu preciso de um nível Na nossa maestria E aí a gente vai brigar Direto com o bandido da neve Tá Bandido da neve Olha Ele vem de espadas Só que eu não quero ser Um espadachinho Então deixa pra lá Aqui a gente vai brigar Com esses carinhas aqui Tá vendo? Eu preciso derrotar 7 deles Então é só sair aqui ó Juntando por um Que essa gente vai ficando forte E o bom Com o nosso hack A gente vai ganhando Mais proteção É se bem que ele vai precisar Na proteção Peraí que o boss Acho que a gente consegue Derrotar depois hein Tá Bora acabar com tudo isso aqui De uma vez Nossa o hack Ajuda muito né Olha isso Beleza Hora de farmar Tudo isso aqui Em maestria da nossa fruta Bom Tamo quase acabando Tamo quase acabando Só falta esse Boa 45 de maestria Tá Hora de testar O nosso erupção de magma Nossa Aonde eu miro É aonde cai a erupção Dá pra fazer um combo Muito da hora com isso hein Já sei o que eu vou fazer Que nível que são esses aqui Nível 100 Então eles me acertam Ok eu vou mirar neles aqui de longe E vou usar a erupção de magma Toma Ah não A erupção de magma É perto de mim que acontece Não é tão de longe Saquei Saquei Maravilha então Maravilha Um baúzinho aqui É Já chegamos em uma nova ilha E o nosso próximo objetivo Vai ser conseguir derrotar Aquele Yeti Que é o próximo boss Dia 5 de Nubial Pro E a gente começou De uma forma diferente Eu tô segurando uma coisa Que quem joga Blocks Fruit Sabe muito bem Que é muito roubado E pra conseguir ela Sabe qual foi o segredo? Nenhum Pura sorte Foi literalmente isso E eu não quero nem perder tempo Cara Eu já vou logo comer essa fruta Porque é literalmente A Light meu parceiro Obviamente que eu vou deixar De fora a nossa magma Porque a Light É uma das frutas Mais legais que tem Pra gente evoluir Depois da Buda Mas a Light É muito da hora E eu tenho direito De girar de novo Porque eu esperei tanto Tanto Que já passou até 2 horas Mas a gente pode comprar Aqui mais uma fruta E veio a Doquilo Que fruta Que fruta Que é essa aqui Cara Parece um Bezo É Ela é bem ruim Então essa fruta Doquilo aqui Eu vou estar Armazenando ela Pra gente Caso eu queira Fazer alguma coisa Com ela no futuro Já tenho 3 frutas Armazenadas aqui E agora sim A gente vai começar A ficar muito forte Com a Light E eu quero evoluir Ela ao máximo possível Pra quem não viu No último vídeo A gente conseguiu O nosso Haki E também O nosso Salto Duplo Só com isso Vai ajudar demais Só que o melhor de tudo Não é isso Agora a gente tem a Light E ela é ótima Pra evoluir Porque eu não preciso Mais ficar o bando Aqui no status O nosso foco é defesa Eu posso literalmente Usar a nossa Blox Fruta Porque ela tem a espadinha dela Então ela também serve Como um combate Tá ligado? Ó, vamos ver Se ela dá muito dano Dá Muito dano, velho Caraca Imagina depois Que eu evoluir ela ainda Vai ser perfeito E o melhor de tudo É que o One Blox O time inimigo Me desafiou o X1 E eu vou testar a Light Brigando contra ele Pra ver se ele vai ganhar E o detalhe mais importante Não só ele Mas como o parceiro dele O Hugo Eles querem brigar Então eu tenho que evoluir A minha fruta O mais rápido possível E eu recebi umas dicas E a gente vai fazer Uma coisa diferente agora Porque o que eu vou fazer? Agora que eu tô com a Light Eu tenho que ficar com ela Até o nível 700 Pelo menos Porque ela é ótima Pra estar evoluindo E bonita demais Fala a verdade Então eu vou vir aqui E vou ativar um código Que vai literalmente Resetar os meus status Agora a gente remulsou E eu tenho 270 de status Vou colocar 100 Na nossa defesa 100 na Blox Fruta E vou separar Iguaizinhos os outros Pra eles Um pouco na Blox Fruta E um pouco na defesa Tem que ser literalmente igual E agora a nossa defesa Vai estar totalmente alta E a nossa Blox Fruta Também vai estar alta O que significa Que a gente vai estar Muito mais forte com a Light E dar bem mais dano Só que A gente nem sequer evoluiu A maestria dela Eu tinha feito uma cagada Galera Peraí que eu resolvi Porque eu tenho que colocar Também um pouquinho No soco Eu não posso secar Só tudo na defesa Então a gente vai ter Que separar entre os três Vamos colocar 50 aqui Pelo menos no soco Na defesa Na Blox Fruta Agora a gente coloca 30 Soco, defesa E Blox Fruta Agora 11 em cada 11, 11 e 11 Tá tudo separado certinho Então agora a gente vai ter Estamina Fruta Forte E também a gente vai poder Evoluir ela bem mais rápido Olha isso que beleza Meu Deus Agora dá pra usar O voluminoso dela Que louco Sério Muito da hora mesmo Só que também Eu quero ganhar uns níveis Enquanto isso Por enquanto eu não consigo Brigar com esses outros bandidos Então a gente tem que brigar Com esses bandidos da neve aqui Que são os mais fraquinhos Vamos ver como é que fica A briga com eles agora Que a gente tem a Light Vamos ao Raio de Luz Tá ali No Muito forte Olha isso Bem mais fácil de evoluir Porque ela é tipo um combate Junto com a fruta Caraca Tá maximizando muito mais rápido Toma E pelo que eu sei A Light é login Então quando eu chegar no nível 100 Dá pra gente ir pra esses snowmen Só que por enquanto Eu tenho que farmar aqui Com esses carinhas Pra evoluir ela Pra desbloquear as outras habilidades O mais rápido possível Toma um raio luminoso Tá pego Joguei o cara longe Olha isso Já evoluímos os dois níveis Tá pego Joguei ele ali embaixo Beleza Evoluímos pra nível 19 Tá começando a ficar bom isso aqui Tô gostando E o único ruim É que o nosso amigo esse Ele tá demorando pra chegar E o pessoal tá aqui ó Farmando Ai mas vou roubar isso Vou deixar eles farmar Toma Rapaz Se bem que a gente pode conseguir Brigar com eles sozinho hein Mas em dupla seria melhor A gente teria bem mais força Mas a Light é muito linda tá E o Home Blocks E vim embora Já foi o Home Blocks Já foi Brigadão Você quer ser o próximo Então toma então Vem cá Você quer ser o próximo Brigar Vem cá Cai dentro Olha tá vindo os dois Contra mim Que maravilha O Gão já foi também Caber com os dois E o parceiro sozinho Agora eu acho que eles vão Deixar eu farmar em paz Porque eles viram Que eles dão tanca com a gente E agora o que eu vou fazer Eu preciso chegar A maestria da nossa fruta É em nível 40 Porque ela vai liberar A barragem de luz Que com certeza deve ser muito forte Ó o Home Blocks Querendo brigar de novo A sorte dele Que eu não posso bater neles Então ele já ia de novo Opa Enquanto isso Eu vou evoluindo Já que eles não podem me acertar E nem eles Porque a gente brigou Faz recente Já pode tirar? Vamos ver Não ainda não pode Porque ele foi derrotado Recentemente Mas bem que ele tá tentando Acabar comigo aqui Tá dando muito certo não Ih Não tá acertando aí parceirinho O que que pega? Essa barragem de luz Pelo que eu vi Ela é muito forte E eu quero muito testar ela Vamos ver se a nossa fruta É logueia Eu nem pensei nisso Ah ela é logueia sim É óbvio que ela Que a Light logueia Não pensei nisso Aí ó Tá eu quero chegar no nível 100 logo Pra gente conseguir subir Pra aqueles Snow Golem ali em cima Dá pra brigar com ele já? Deixa eu ver se dá pra brigar Ah ele fugiu de mim Legal Já estamos com 25 de level up Da maestria da minha fruta E olha esse voo luminoso Que eu falei pra vocês Parece que dá pra gente usar ele infinito Ah só que ele só vai reto pelo visto Não senhor Agora ferrou Vou ter que esperar ele pra voltar Olha isso Mano que negócio mais lindo de usar Vamos deixar ele brigar com os carinhos Que a gente só acha que faz assim ó Pei 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 E já era Peguei dele mesmo E vai ser assim que a gente vai evoluir rapidão Dessa forma Nível 27 Faltam 13 níveis Tá quase E o melhor de tudo Que eu tô ficando forte Enquanto meu amigo Ace não chega Porque quando ele chegar Meu parceiro A gente vai derrotar os dois Já foi mais um Beleza Será que tava brigar de novo já? Vamos ver Não dá Ele foi derrotado Evidentemente Não dá O bom é que quando eu derrotar Esse último aqui A gente vai completar a missão de novo E aí eu já ganho 90 mil de XP Vem garotão Cai dentro Beleza Nível 94 95 Tão indo bem Tão indo muito bem É só a gente saber distribuir certinho A nossa bloca de fruta Com o nosso soco e defesa Ih eu coloquei todos os status Que eu tinha aqui Não era pra ter feito isso Mas agora já foi Bora pegar o bandido da neve de novo Eu vou ter que fazer essa missão Do bandido da neve Até o nível 100 Porque só depois eu desbloquear Ó De graça aqui pra mim 99 de maestria Tá chegando perto Os 40 30 de maestria Tô ganhando muito, muito XP com isso E eu fiquei por um bom tempo Farmando com esses NPCs Pra conseguir 40 de maestria Da nossa fruta Olha só Já consegui a maestria 33 da nossa fruta E sabe o que é o pior de tudo? Eu fiz tudo isso Sem usar o haki Eu esqueci de usar ele Se eu tivesse usado esse haki Meu parceiro Os dois teriam chorado ainda mais Ih tá paradão aqui É uma pena que eu não posso bater nele Tá louco esse Finalmente você chegou Cara Eu te esperei por um tempão Então Tava um tempão já esperando você Mano também Olha a fruta que eu peguei Qual que você pegou? Ah do gelo Do gelo Caraca Agora eu posso andar no mar E não morrer E ainda eu sou tritão Então se eu cair Qualquer jeito Eu não morro facilmente E eu nem te contei Mas olha a fruta que eu tô aqui Olha aqui a fruta que eu tô Caraca A fruta da luz Eu tô com o haki Ah ativo Já pegou teu haki já? Já Como é que ativa? Aí eu jota Deixa ele ativo Usa ele pra tudo Porque você vai evoluindo ele Tá bom E agora que a gente tá com uma fruta logue É bom tá usando O pano do nosso block switch né? Aham Depende cara Depende muito na verdade É porque tipo assim Eu não sei se funciona isso Mas por exemplo A nossa espada Ou tritão Que é o meu aqui A gente poderia upar a espada do jogo aqui ó Mano eu acho que no meu caso não Eu não sei dizer Mas eu acho que não Eu não sei se arma e espada Seria bom pra gente tá upando Não eu tô upando só soco defesa E o bloco de fruta agora Então a partir de agora Eu vou começar a upar o bloco de fruta então Tá Ó ó ó É esse é esse Eu vou pegar aqui a barragem de luz Tô pronto pra batalha cara Tô pronto Cara eu ainda falta Deixa eu ver Poucos leves Eu tenho que fazer o level 25 Eu tô no level 14 Tu quer pegar o que pra usar na batalha? Era do gelo Que aí eu posso congelar todo mundo Você acha que não tá preparado pra pegar com eles agora assim não? Porque eu vou te falar Eu ganhei dos dois sozinho viu? A gente é logueia né cara? Só que ele já tem haki não tem? Provavelmente Mas eles não tão usando Dá pra ver daqui Ah então Acho que eles não sabem tá Porque o Hugo tá ali ó E ele não tá usando haki mesmo Menos mal Menos mal Você quer tentar brigar agora desse jeito? Pode ser uma boa Pode dar bom então Vamos 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 chamar eles então Bora E eu nem mostrei pra vocês Mas aí a gente desbloqueou a barragem de luz Olha que ataque perfeito Se liga A gente vai acabar com os inimigos com isso tá? E aí ô Seu pangual Você vai ficar buscando aqui ó Na nossa área Amarelão Amarelão Aí você falou na que área deles Hã? Tem nome deles aqui agora? Deixa eu ver Se eles é marinha por acaso Eu não tô entendendo Mete o pé fazendo favor Para de pisar aí Para de pisar na minha areia aí Mão Mete o pé Vocês estão cheio de gracinha Meu gosto hein Cadê a bandeira de vocês aqui? Oh Oh Vem cá Vem cá então Vem cá então Tá moscando é? Pega 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 Que 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 é isso mano? Fugindo Alexei Fugindo Fugindo de mim Relaxa Isso aqui eu pego Deixa comigo isso aqui Ai 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 Os caras querendo fugir de mim Ah mas não vai fugir mesmo Fugindo Opa Não filho Não tirou um dano de minha vida Só me expulsou pra fora Não tirou não né Não tirou não né Toma Toma o ataque Tá achando que esse é o único que tem ataque em área Ou se eu vou Vou acabar com eles Quem ganhar isso aqui Vai dominar essa área de gelo Pode ser Pode ser Vai vai Vamos fazer isso Acaba com eles Acaba com eles Não deixa ninguém Aqui ó Do meu lado aqui o gol Eu só preciso subir aí cara Pera aí Não Eu acho que alguém foi parado né E tá achando o que? Tá preto Tá preto Opa Acharam que eu tinha realmente caído Ih tá Ai tá fugindo aqui Passe fugir Tá louco aí Não 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 tô afegendo É tudo estratégia É tudo que é sendo estratégia mano É já não sei da onde ó Relaxa esse Relaxa esse Olha o outro aqui ó Aqui esse ó Já foi um Já foi um Vem cá que esse aqui é o próximo Será? Será? Vai fugir não Pega ele Não deixa fugir não Pega ele no x1 aqui Pega ele Bora bora Pega ele no x1 Fih 2x1 na verdade né Tá pega Ele me acertou aqui Enchei aqui agora Ele não tá tirando dano nenhum de mim Ele só tá me empurrando pra trás Mano 2x1 tem que vir 2x1 É lógico É isso Ninguém manda teu parceiro perder meu parceiro Não 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 Toma 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 Mano a sorte dele que eu tô bem de boa Aí eu paro É você sabia que minha frutela congela água Meu filho Eu não morro pra água mais Eu quero pegar teu parceiro Tem um negócio secreto aqui pra vocês Você só tá me empurrando pra fora do terreno porque tem medo de mim Não consegue vir no x1 Não vi nada fi Vem no x21 Teve que correr pra água porque tava com medo né mano Correr pra água você que me expulsou mano e nem morreu eu morri Eu quero saber do gão que o ron já foi Foi fácil inclusive Alguém foi embora de novo hein Foi fácil Ô mano a gente vai ficar usando esse poderzinho Não você só vai me expulsar pra fora sabe Que me matar mesmo você não consegue Vem calga Vem x1 Eu e tu e tu e eu Vem cai dentro Olha lá Vem Tchau Então parceirinho aí que perdeu não ganhou perder Vem calga eu quero você Quando eu acabar com você eu tô feliz Olha isso ali O que voltou O que voltou Se não foi ele Olha lá Ih não acerta nada mano Só dá espadada no vento Mais nada É Pronto Eu tô ativo agora Lá os dois com pouca vida Olha aí que você ir Relaxa Ron já foi Ron já foi Ron já foi Achei fácil Achei fácil os dois Foi simples Foi simples Agora você veio Roblox Vem cá Não 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 peraí peraí Vem cá Roblox Não para Falar que foi simples Ficou dando espaço no vento o tempo todo aí mano Para Achei fácil Achei fácil Ficou fazendo no vento aí Juan Tá vendo E não é que a gente conseguiu ganhar deles Até que tranquilo cara Eles quiseram desafiar a gente Desafiar os errados E eu descobri uma coisa A Light é mais roubada do que eu imaginei Só que agora eu preciso evoluir ela mais ainda Porque ela tá boa Só que eu já posso brigar com esse Snowman Então a minha ideia vai ser ficar evoluindo por um bom tempo aqui Pra gente conseguir derrotar aquele Et Porque ele tá ali ó Brigando com todo mundo Tá vendo Só que eu não quero brigar com ele não Eu quero brigar com o Snowman Beleza Já foram cinco E a gente ganha 150 de XP 150 mil XP com eles É muita coisa E nesse meio tempo A nossa fruta vai evoluindo também A maestria dela E tá faltando duas habilidades pra liberar O chute de reflexão E a barragem de raio do céu Que tá parecendo ser muito forte E tá faltando só mais um dos Snowman Aqui ó Apareceu um outro aqui atrás Fala parceirinho ó Bora brigar Cai dentro Beleza Olha o tanto de nível que a gente tá ganhando Em pouquíssimo tempo Vamos colocar aqui Equilibrado Igual a gente sempre tá fazendo Para ficar tudo certinho Isso é ótimo Porque a nossa fruta tá tancando quase tudo Só esse Et Que eu acho que eu não aguento Que nível que ele é? 110 Se bem que Vamos testar o negócio aqui Vamos ver um negócio interessante aqui E Et Dá 220 mil de XP Bom Quem sabe Talvez a gente não consegue brigar contra ele Usando a nossa fruta De longa distância contra ele É só não chegar perto Pelo visto Tô gostando disso hein Tá O dano que ele me dá é grande Mas a gente consegue acabar com ele Toma Na cara Raio de luz Tem Joga ele pra longe Cara eu acho que dá pra ganhar dele É só a gente bater e afastar Beleza Já foi a metade da vida E ele voltou lá pra cima né Raio de luz Ih Dá pra ganhar dele Eu só não posso chegar perto Porque ele é fortinho até Então vem Toma Tá A gente tem que ficar de olho na nossa estamina Só que o bom é que a vida dele já tá no amarelinho Olha isso Tá Vou esperar ele usar essa habilidade dele E vou chegar batendo Beleza Agora afasta Raio de luz nele Vem boss Cai dentro E barragem agora Esse boss ele é forte Mas não é dois não hein A gente consegue ganhar dele Dá pra ganhar Toma Raio de luz na cara A vida já tá no vermelho Isso é ótimo Tá Eu acho que se der mais uns dois raios de luz Eu consigo usar a nossa espada de luz na mão Pra brigar contra ele Assim ó A gente bate e sai correndo Dá pra ganhar com a espada só Ganhei Caraca Derrotei o Etty E ganhei uma pele de Etty Aqui no meu baú ó Dá pra equipar isso aqui? Não, não dá Mas a gente ganhou uma pele de Etty cara A gente derrotou o boss nessa ilha O que significa que eu tenho um passe completo Pra poder ir pra próxima ilha Mas primeiro A gente vai ter que evoluir O suficiente pra isso Porque não tá recomendando ainda Então Por enquanto A gente vai ficar derrotando Aqueles snowmans Eu tô evoluindo de noob ao pro Noob Lux Free Estamos usando agora A fruta light Mas ela não tá evoluída E a gente parou nessa ilha daqui A ilha do gelo E por sinal Só um pouquinho de tempo Que eu fiquei nela Eu já evoluí muito A minha maestria Tanto que eu desbloqueei A barragem de luz Que é um ataque muito lindo Só que ele tá dando tanto dano ainda E eu tava dando uma olhada na ilha E aqui na parte de baixo Eu vi que tem mais uma coisa Que eu não comprei ainda Com esse velhote daqui De habilidades Tem esse passo instantâneo Só que ele é bem caro Ele é 100 mil Quando a gente ativa meio que errem E eu quero tentar comprar esse passo Pra ver como que vai ser Então pra isso A gente vai ter que fazer missões Eu vou tentar pegar do Yeti A gente ganha 10 mil E 220 mil de XP Do bonequete E 5.150 É, vale mais a pena pegar Dos Yetis Pra falar a verdade, tá? Porque os Yetis Tão ficando fracos pra mim agora Fica vendo E como eu tô com a Light Ela é Loguia E ela não toma nem um pouco de dano Vamos fazer um teste legal Eu vou juntar dois aqui Pra gente cessar Se tá bem mais fácil ou não Agora a gente vem aqui E fica batendo em ambos Raio de luz Toma! O raio de luz começou a dar dano De verdade agora Olha o tanto que é mais fácil Evoluir assim Tá, cadê o outro que sumiu? Acho que eu joguei ele pra longe Raio de luz Dale! Vamos usar a barragem Pra acabar com ele Ih, o Yeti veio Sai fora o Yeti Quero ser não, filho Sai pra lá, Yeti Nossa, joguei o Yeti pra longe Só que ele tá que tá me seguindo, hein? Mais um boneco de neve Temos um terceiro aqui agora Tá, meio que eu estraguei minha farm Porque agora o Yeti tá me seguindo Isso vai ser muito chato Aqui ó, tem alguns bonecos de neve aqui embaixo Ah, ele não consegue subir aqui Não consegue? Legal Dá pra voltar a farmar Ih, pois Eu vou tentar a farmar usando só a espada Sem ficar usando o raio de luz Eu acho que é a maior opção Já foi três Tá faltando quanto? Cinco Só que o Yeti tá aqui Vai me atrapalhar Tem dois aqui Isso, vem cá Vamos brigar aqui Deixa o Yeti quietinha na dele Aproveita que ele tá bugado Já foi quatro Tá bugado nada Toma! Vai embora daqui, Yeti Vai, vai, vai Cara, não vale a tempo Eu vou ter que acabar com esse Yeti Não tem o que fazer Vou ter que ganhar dele na batalha Beleza, agora dá tempo Vai, acaba Sai, Yeti, bicho chato Toma Beleza, conseguimos Acabamos de acabar com os bonecos de neve Agora o Yeti tá preso ali embaixo Vai ser até melhor pra farmar com ele ali Então eu comecei a farmar sem parar Porque o nosso objetivo era conseguir os 100 mil de dinheiro Pra comprar aquela habilidade ali embaixo É, eu acho que eu farmei um pouquinho demais Tanto que eu já tinha saído dessa ilha daqui Eu só voltei pra mostrar pra vocês Eu tô em outra ilha Não nessa Eu voltei aqui nessa ilha Porque agora que a gente juntou o nosso dinheiro que eu precisava A gente pode comprar isso aqui debaixo que tava Que era um passo instantâneo Que eu uso com o R, exato Então a gente aprendeu três habilidades O pulo duplo O aprimoramento Que se eu não tiver errado É o nosso querido Haki E... Nossa, o que que é isso? Peraí, peraí Vamos tentar usar de novo Tem que esperar carregar E a gente usa o R É um passo instantâneo isso aqui Aí, vamos ver de novo R Ah, aonde eu miro ele teleporta Nu, que da hora Tá, mas tá bom Vamos sair dessa ilha daqui Porque eu não tô mais nela Eu tô farmando em outra ilha Que tá bem, bem mais distante Não é aquela ali, flutuante, tá? É outra Tá recomendando eu pra ir pra aquela Porque eu já farmei muito Só que eu não quero ir pra ela Porque eu tenho que terminar o boss E ser um boss a gente não consegue passar É regra A ilha que eu tava Ela ficava pra essa direção daqui Então a gente vai usar O nosso voo luminoso É... É... Finge que isso aqui não aconteceu Pronto, teleportei pra cá Esse teleporte é interessante Agora vai Vamos lá pra cima E beleza Agora sim a gente tá indo na direção certa Isso que dá No mirar direito E a próxima ilha que a gente tava farmando Era aqui perto Não é essa daqui ainda E essa é a ilha que eu tava Na fortaleza da marinha Só que a regra é clara A gente só pode trocar de ilha Quando eu derrotar o boss da ilha atual Que a gente tá E é isso que a gente vai fazer Agora a gente vai pegar aqui O Vilse Almirante Que tá no nível 130 Ele tá aqui em cima, ó Então é bem fácil de acabar com ele Na teoria E outra coisa A gente liberou o chute de reflexão Que é essa habilidade Olha que da hora A gente dá meio que um teleporte E dá um chute por cima dele Raio de luz Bum Ele é forte Mas não é toso não Dá pra acabar com ele aqui, ó Tranquilinho Vamos dar barragem Tem, 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 tem E o chute Reflexão Tem Mais uma na cara dele Tá, a vida dele já tá na amarela Vamos afastar um pouquinho Barragem nele Eu tenho que só ficar desviando do ataque Porque querendo não Dá um dano bem alto Com o ataque dele Chute de reflexão agora Nossa, ele me acertou com o ataque dele Agora foi eu Que eu tô sem estamina Eu tenho que só desviar agora Desvia Usei estamina demais, hein Vamos esperar ela carregar só um pouquinho Ei, tá aí paradinho, babão Eita, chegou a sua hora Dá-lê Vou Agora ele chega Beleza Ele acabou comigo Ainda bem que eu marquei o waypoint antes Mas isso vai ficar assim não Vou chegar e acabar com ele agora Vem cá, seu pilantra No x1 Já era Derrotamos o boss dessa ilha E isso nos dá o passe Pra conseguir passar pra próxima ilha Porque eu quero terminar a maestria da nossa fruta Falta pouquinho A gente precisa conseguir a barragem raio do céu Que é nível 110 da nossa maestria Só que antes Vamos evoluir aqui, né Pra gente não esquecer E a ilha que a gente vai agora Literalmente é aquela da frente Agora sim eu tenho passagem liberada E eu posso ir pra ela direto O bom que Ela é distante É, mas eu tenho o voo luminoso da Light Então eu chego lá bem rapidinho É só a gente voando aqui Que uma hora a gente chega lá Coisa rápida E sério A Light é o lugar que eu acho Um dos mais lugares difíceis de evoluir Porque tem muita coisa Eu tô chegando perto E vocês vão ver já Olha isso Já vai dando pra enxergar daqui, tá Eu começo lá de baixo E aí eu subo pra essa ilha E aí depois Eu vou pra essa aqui de cima São três lugares Só que antes Vamos marcar aqui o nosso waypoint Aqui na parte de cima, né Que caso eu seja derrotado Nosso waypoint está marcado aqui E temos as missões Só que eu quero dar uma olhadinha Pra ver o que tem pra comprar aqui nesse lugar Qual você quer? Espada? Não, não quero espada Já tem a da Light Então eu não quero espadinhas É, é só isso mesmo Bora pegar as missões A primeira missão a gente usa no nível 150 Que é o Sky Bandits Ainda bem que eu tô dois vezes acima dele Dá pra gente conseguir XP E eles ficam se eu não tiver errado Aqui, ó Eu acho que são esses Os Sky Bandits Vamos ver se são eles mesmos Ah lá, são eles mesmos Só que eles não me acertam por causa da logia E aqui na parte de cima Tem uma coisa bem interessante Tem uma loja Esse Yoshi Ele vende alguma coisa pra gente Ah, você ainda não está pronto, pirralho Hum Quando eu ficar pronto Ele vai me vender então Tudo bem Não tem importância Vamos formar aqui com a Light agora Pra ir te evoluindo nessa maestria Eu quero chegar no nível 110 Pra desbloquear o barragem de raio do céu Não vai ser tão difícil Só temos que ativar o dobro de farm Senão demora muito Pronto, ativo Agora bora, parceirinho Bora brigar Eu e você, você e eu Beleza? Forma sua maestria 100 Falta 10 níveis Tá quase, gente Tá muito perto E se eu usar o barragem O chute de reflexão nele Será que dá muito dano? Tá daninho legal, hein? Acontece isso aqui que eu derroto Olha o tanto que sobe de XP na nossa maestria Fica vendo A nossa maestria tá em 16.800 Eu vou acabar com ele E vai pra quanto? Foi pra 28.000 Resumindo Esses carinhas daqui dão muito XP Muito XP mesmo Pra nossa maestria Então na teoria é meio que fácil Tá evoluindo Mas 371 Faltam 9 níveis E o bom que a gente não gasta energia direito Vem cá você Faltam só o último Aí, só mais um Depois eu vou ter que pegar a missão de novo Toma! Vem cá, safadão Vai fugir não, hein? Toma cuidado pra não jogar ali pra fora Ah, esqueci do nosso haki, tá? Beleza! Querendo o nosso haki Agora ele tá ativo Já já ele vai partir pro corpo inteiro Mas antes Vamos aumentar aqui os status Que a gente ganhou Ganhamos muito status dessa vez, hein? Vamos colocar aqui as frutas 156 e o resto também Show! Eu pudei muito bem continuar Mas eu tenho que ir aqui Pegar a missão primeiro Porque senão eu ganho um pouquinho de XP Acaba que não vale a pena Eu preciso chegar aqui Vou usar a Crazy Sky Adventure de novo Eu só preciso saber Quanto que eu preciso de nível Pra ir nos mestres das sombras? 175 Tá, tranquilo então A gente continua nos bodidos celestes Por enquanto Aqui, eles estão aqui na frente Fala, barzerim Tudo lá, demôn? Agora eu vou ler nossa fruta aqui mais rápido possível Não vou perder tempo não Eu quero testar muito aquele ataque novo Beleza? Maestria 102 Toma na cara! Maestria 102 ainda Só que deu muito XP pra gente Bora pegar esse carinha daqui Legal! Já fomos pra 102 de maestria Só que tá quase no final Beleza! 103 Faltam 7 níveis Literalmente 7 níveis Pouquíssimo Legal! Maestria 103 Estamos quase indo pro outro nível Beleza! Maestria 104 E acabamos de completar a missão também Agora a gente vem aqui de novo ali em cima E bora pegar a missão ali na frente Porque faltam 6 níveis pra desbloquear o último nível de nossa maestria E sério Eu não sei se essa fruta ela dá pra despertar Mas se a gente conseguir A gente já vai ter ela no nível máximo pra conseguir despertar ela Se ela desperta Que eu não sei muito bem Bandido do Celeste E bora, parceirinho Vamos lá que vocês vão dar muito XP pra gente Vamos descer aqui Pou! Bora continuar fazendo a mesma coisa Não tem pressa não Legal! A maestria tá quase indo pro nível 105 Olha isso! Tá no finalzinho Cara, eu tô muito empolgado pra liberar esse último ataque Sério Bora, parceirinho Que eu vou usar o poder máximo da fruta, hein Olha, o barragem Agora tá começando a dar bem mais dano Vamos ver agora Ih, pode cair Vamos ver o chute de reflexão O dano que ele tá dando agora Dá 200 de dano Tá dando muito mais dano que a espada Porque ó, quando eu bato com a espada Ela dá 159 Nossa, o pior é que é bem mais inteligente juntar todos, né Do que ficar batendo de um por um Verdade, não pensei nisso Eu já tava fazendo isso Por que eu não continuei fazendo? Esse, né? Que é os três Uma parte do outro Daí eu acerto os três ao mesmo tempo Já foi um Dois E três E sabe o que é melhor? Além da gente evoluir Olha aqui a nossa maestria Sim, tá quase chegando no máximo Vamos pegar a missão de novo E não tem o que fazer Bloxfruit é isso Quando você é fraco Você só pode ir evoluindo, evoluindo, evoluindo Não tem mais o que você fazer Isso porque a gente tá pegando Só a nossa fruta Pra maximizar ela Porque ainda tem que pegar O nosso estilo de luta Que eu nem sequer peguei Quando a gente pegar A gente vai ficar muito forte Tá, muito forte mesmo Tá, agora vai ser um pouquinho mais rápido Por quê? Eu vou juntar eles Pra derrotar todos ao mesmo tempo Ao invés de você só pegar E derrotar um por um Demora mais Muito mais Já juntamos três Mas dá pra juntar o outro Que tá aqui atrás também É só ir batendo e trazendo ele pra cá, ó Pronto Porque eu não tenho os quatro No mesmo lugar Vou derrotar os dois agora E subiu o XP Maestria foi pro nível 103 Fala se não é muito boa Essa estratégia De juntar todos ao mesmo tempo Sim, é muito boa Muito boa mesmo Né, meu esquema? Vamos batendo e atraindo Pro outro lado A melhor estratégia é essa É, só que agora não vai dar tempo De eu pegar o outro Vai dar tempo de pegar só esses dois aqui Já bora pra esse daqui já Esse dá Eu bato nele E vou atrair no outro enquanto isso Bom, atraiu os dois Só acabar com eles agora Leza Cara, não tem como Pra mim, a light até agora É a melhor fruta Que eu já comi no Bloxfruit De verdade É a minha maestria Falta só dois níveis Falta bem pouquinho E se eu continuar evoluindo desse jeito Já já a gente pode brigar Com os mestres das sombras Sim, eles são fortes Mas dá pra gente brigar de boa É, agora eu vou tentar juntar Todos eles ao mesmo tempo aqui Acho que é melhor Que assim a gente já consegue Evoluir a maestria completa Da nossa fruta E testar o barragem De raio do céu Que é um dos ataques Que eu mais tô querendo testar Pra falar a verdade, tá? De verdade Eu quero muito testar esse ataque Tão vindo os três Vamos bater aqui Enquanto o outro aqui atrás Tá vindo também Olha aí, parceria Não vai brigar comigo não? É, junta os quatro aqui Todos em mim Ó, meu dano já tá aumentando Viu? Porque eu evoluei a blox fruta Beleza A maestria subiu um pouco Subiu pra sete nove E cento e dez Ai, por pouco, cara Nossa Eu acho que se derrotar Mais quatro agora Já sobe pra cento e dez direto Não tô crendo A gente vai conseguir maximizar A nossa fruta Muito rápido Eu só preciso chamar a atenção Deles um perto do outro Isso, junta os quatro aqui Tem mais um ali atrás, parceirinho Só correr Isso, continua Me segue mesmo Isso aí Bom, garotinho Vem cá você Vem cá vocês dois Bora Só acabar com eles agora E assim a nossa maestria Vai pro nível cento e dez Da forma que a gente queria Tadinho Você consegue nem se quer Me acertar lá, ó Beleza Tá quase chegando no nível máximo Derrotamos um Outro E pronto, galera Com isso a gente conseguiu Colocar a maestria Da nossa fruta No máximo Eu vou só evoluir aqui Tudo nela Não tô nem aí Vou gastar tudo Na nossa fruta agora E a gente vai testar O barragem Raio do céu Eu vou mirar naquele carinha Da frente Pra ver como é que funciona Nesse daqui, ó Vamos lá Barragem Raio do céu Nossa senhora Muito roubado Só que ele demora um pouquinho Pra carregar Mas sério A gente pode juntar O chute de reflexão O barragem Raio de luz Tem E por último O barragem de raio do céu Que é muito roubado Sério, é muito forte Ó, fica vendo De novo Bem Olha isso Começa a cair um tanto De barragem do céu E acaba com ele Sério Melhor coisa que a gente fez Foi ter vindo pra essa ilha Agora a gente precisa Conseguir chegar só até O nível 175 E aí A gente vai começar a brigar Com esses caras daqui, ó Esses são os mestres da sombra Eles me dão dano Eu poderia até tentar brigar Com eles já, hein Será que dá? Vamos ver Ó, dá, dá, galera Na real Dá bem de força Que eu acho que é mais fácil A gente até loguei E brigar com eles depois Olha isso Porque demora muito Pra acabar com um só É, não vale muito a pena Não, vamos esperar a logueia mesmo Meu negócio Vamos voltar lá pra cima Porque eu caí aqui sem querer Não era pra ter caído, não Ah, eu caí aqui embaixo Qual foi, cara? Aí não, hein Vamos correr Porque a gente precisa chegar Até o nível 175 E aí vai liberar O nosso próximo inimigo É, não vou brigar com vocês não, tá? Tem que pegar a missão primeiro Vamos lá Eu sou o Noob E tô em busca de virar um Pro no Blox Fluid E por enquanto A gente tá aqui na Skypia E eu tô no nível 186 Mas... Aconteceu isso daqui Que vocês tão vendo Eu gravei um vídeo completo Fazendo muita coisa Infelizmente O áudio do meu microfone Não saiu Eu espero que esse daqui Esteja saindo o áudio Mas eu vou explicar pra vocês O que a gente fez Dá pra ver aqui Que eu tô com um novo estilo de luta E a maestria já tá 64 No vídeo que eu perdi Eu fui em busca De ir atrás do Sanji Porque eu queria muito Pegar esse estilo de luta Mas aconteceu uma coisa Que eu não esperava O dinheiro que eu tinha Não era o suficiente Pra conseguir comprar o estilo de luta Então eu fiquei na ilha do Bug O palhaço Pra conseguir um pouco de dinheiro Até que a gente conseguiu 150 mil Pra comprar o estilo de luta Então eu comprei E logo depois disso A gente voltou pra cá Que é onde eu estou Farmando E o melhor disso tudo É que a gente farmou Farmou E agora A gente tá farmando Não mais naqueles outros carinhas Que são os bandidos celestes A gente tá farmando agora Nos mestres da sombra E como dá pra vocês verem aí Eu comecei a treinar com eles Só que eu tava tomando dano Porque a Logia Não tava funcionando Até que eu treinei 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 Evolui mais alguns níveis E a Logia chegou em um tempo Que ela não tomava mais dano Pra eles E basicamente foi isso Que a gente perdeu É... Aconteceu mais coisa Mas em geral O mais importante É isso E agora Eu tô aqui Em busca De liberar toda a maestria Do nosso estilo de luta Dá até pra ver Que eu já tô no nível 186 E tô quase chegando No nível 190 Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer a mesma estratégia Que a gente tava usando Que era juntar Todos esses carinhas daqui Um pertinho do outro Vem cá você Junta todos Um pertinho do outro Porque assim a gente consegue Juntar todos E assim a gente consegue Evoluir o estilo de luta Bem mais rápido Porque eu quero desbloquear Aquela barragem A barragem pra quem conhece Ela é muito bonita Mas o melhor de tudo Eu não testei a barragem Depois que ela sofreu A atualização Então eu quero muito ver Como é que tá a barragem Mesmo esquema A gente minha a vida deles De todos eles aqui Deixa eles com a vida baixa Até o mínimo do mínimo E quando chegarem na vida vermelha Igual o ataque agora A gente usa A voadora O Break dance em todos Dale, 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 dale E se isso não for necessário A gente começa a bater neles Porque no nível que a gente tá agora A logia funciona E é perfeito pra ela Olha isso Um pouquinho deles que eu derrotei A gente conseguiu evoluir a maestria Pra 68 E isso é muito bom, tá? Muito bom mesmo Mas vamos continuar Porque o nosso objetivo É conseguir desbloquear A barragem Pelo menos E depois chegar na última skill Mas eu tô sentindo Que no nível que a gente tá Já já a gente vai liberar Uma próxima ilha Então é bom a gente continuar aqui Me siga, me siga, parceiros Vamos lá Mais 4 e a gente ganha os nivezinhos E eu acho que já vai liberar A próxima ilha pra eu ir Não vai ser skype Vai ser outra Mesma esquema Bate neles até a vida deles Ficarem no mínimo No mínimo No mínimo E aí finaliza Com o nosso estilo de luta do Sanji Aê Vida baixa Vamos dar aqui a voadora Já derrotou alguns Break dance Olha isso A cada um deles que eu derroto Eu ganho um nível De maestria Uh Beleza Já fomos pro nível 189 E dá pra gente conseguir Mais um pouco Mas agora A gente tá equilibrando tudo aqui Então tem que tá tudo certinho Igualado Os status Pra cada um A bloc fruta Soco E a defesa Tá Tudo bem Já estamos na maestria 71 E daqui a pouquinho A gente consegue mais um pouco Vamos só voltar Lá em cima Pra pegar a missão Não compensa ficar derrotando Ele sem pegar a missão Porque a gente não ganha Tanto XP Igual as missões Então acaba que não vale Tota pena assim Mas eu quero perder tempo Eu quero chegar no nível 200 Porque eu acho que nele Já vai liberar pra mim Pra próxima ilha Eu tô louco pra ir pra ela Cara Deve ser aquela da prisão Se eu não tiver errado Ou é a da prisão Na verdade eu acho que é a da prisão sim É a da prisão Aonde tem o O do flamingo Se eu não tiver errado Eu acho que é Não me lembro muito bem A gente vai ter que ver na raça Vamos só completar Essas missões aqui primeiro Isso Junta aqui Um pertinho do outro Ok A pira dele já está no mínimo Vamos lá Chegar ele já Nossa A gente não derrotou nenhum agora Pou Agora derrotamos Caraca Falta só 8 níveis de maestria Pra desbloquear o barragem Que da hora 7 agora 6 Ih Falta 6 níveis Tudo bem Tudo bem Já vai aparecer mais 4 Vamos rushar cara Eu quero conseguir pegar Esse barragem logo O barragem Pra quem não lembra É aquele chute Que a gente fica dando Eu tô mais louco pra ver Como é que ele vai ficar Com a atualização Porque ele sofreu um rework E eu não vi esse rework Até agora Só na fruta magma Que eu já tinha usado Só que pra gente ver Esse rework Eu tenho que conseguir Desbloquear ele né Vamos juntar aqui Todos eles Fazer a mesma estratégia Um pertinho do outro E show Agora vamos só juntar Com esses carinhas aqui Deixar a vida deles No mínimo No mínimo No mínimo Aí já era galera Aí a gente vai conseguir Desbloquear a missão E eu acho que talvez A gente vai aproximar ele agora Tá Já estão com a vida No mínimo Então Workdance E por último Voadora Na cara deles Mas pelo menos A gente conseguiu Alguns ali Ih rapaz Ih rapaz Olha que beleza Falta só 3 milhas De maestria Só que já desbloqueou A próxima ilha Que a gente pode ir Então eu nem vou perder Mais tempo nessa Eu vou fazer o seguinte Vamos colocar o máximo Aqui de status E o melhor de tudo Essa ilha aqui Escapia Não tem boss Só tem lá em cima Só que não é pra eu usar agora Então eu ganho um passo Liberado pra ir pra próxima ilha Sem perder tempo Que é aquela lá da frente Nossa Mil metros de distância Eu tô achando Que é a ilha da prisão Que eu falei pra vocês Ó Se eu não tiver errado Os bosses Tem ali em cima Ali ó Ali onde eu tô plantando Tá vendo Bem aqui Só que eu não tenho nível Pra ficar lá ainda Então tecnicamente Não é a minha missão Fica lá agora A minha missão Que eu tenho que fazer De boss Não fica ali Eu vou ter que ir pra outra ilha Eu posso estar muito errado Mas eu acho realmente Que estamos indo pra ilha da prisão Ó Aqui é a do gelo Que a gente já passou A gente já tava nela Inclusive foi aonde A gente pegou O nosso estilo O nosso haki Isso O nosso haki O teleporte Eu nem sequer tô usando o teleporte Fala a verdade Tá Já tô a 300 metros de distância Só que tá um pouquinho Pra baixo daqui Então eu acho que eu vou E igual eu falei Era realmente A ilha da prisão A gente conseguiu chegar aqui Eu sabia que era essa Só que eu não tinha esquecido Vamos chegar aqui E já marcar aquele set point Pra não perder esse lugar Porque esse lugar aqui É o lugar que tem mais boss De todos Que eu já conheço Ó O primeiro boss Já fica ali dentro Cara Se não tiver errado O boss que fica aqui É o doflamigo Não é? É só que ele não Spawna agora Depois Esses dois também São tecnicamente bosses Mas também são bem fortes E a gente não começa aqui A gente começa aqui atrás Que é onde ficam os mais fraquinhos São os prisioneiros O primeiro é esse prisioneiro aqui A gente precisa Ninho 190 Olha lá Já deu Só que aqui é um pouquinho Mais chato de farmar Tá? É bem mais chato Os prisioneiros são esses Aqueles ali são outros Uh A logueia já funciona contra eles Maravilha Eu só preciso chamar atenção O deles pra perto de mim O pior é que eles não me seguem Né cara Não vai dar pra juntar três Vamos ficar juntando De dois em dois Nossa eles tem bem mais lindos Do que os outros Tá? Hum Vai ser mais chato De evoluir com eles Mas tudo bem Vamos dar um Brick Dance Legal Agora finaliza Com o nosso querido Pou Voadora E falta só dois níveis De maestria Ah mas eu vou conseguir Um poro mesmo Vai ser bem mais lento Vai mas Esse lado aqui é bem maior E é bem mais afastado Eles então acabam Que não vale nada a pena Brick Dance Dale Falta só mais um nível Finalmente vamos desbloquear O barragem Que eu tava tão ansioso E vamos finalizar Com o voadora Legal Agora a gente conseguiu Desbloquear a barragem E eu já vou tentar contigo Cara Vem cá Vamos carregar a barragem E dale Dale Caraca A barragem ficou muito mais da hora Do que eu tava antes Cara Esse rework deixou ela Muito mais linda Do que eu tava antes Caraca Muito show Sério Muito da hora Agora a gente vai se desbloquear A última habilidade Só que ela é nível 150 de maestria É um pouquinho mais Do que a gente tá acostumado aqui Mas a gente vai conseguir Vamos só acabar com esses prisioneiros Aqui de uma vez Pra gente conseguir Completar a missão E ver o quanto XP que ela dá Deve dar muito XP tá Aí já dá pra gente derrubar eles Com o break dance Show Só a vez carinha Bora Cai dentro Vem pro fight Bom Cai dentro Cai dentro Cai dentro Tá faltando 8 prisioneiros Então a gente consegue Já acabar com eles Usando a barragem Olha quanta barragem é roubada Eu prefiro a barragem do que o break dance E por último você Que já vai completar a missão É até que é rápido cara Apesar que eles tem muito mais vida Não é demorada de conseguir isso aqui Tá pra falar a verdade Só mais um soco Agora a gente vem E dá o break dance Beleza Olha o tanto de nível Que a gente ganhou Só que 3 níveis Rapidão cara E pra eu desbloquear Pra brigar contra os próximos Que é o prisioneiro perigoso A gente precisa estar no 210 Que não tá tão longe De parar pra pensar tá Tá até que pertinho Vamos só colocar aqui Status De 2 em 2 No soco Defesa E Blocks fruta Pronto Aí sim Eu poderia até tentar brigar contra eles Só que eu acho que não é uma boa ideia Por enquanto Acho que não é uma boa ideia não Vamos ficar na calminha Uma coisa de cada vez Brigando contra esses prisioneiros aqui ó Break dance na cara deles Barragem depois Porque esse aqui é chato de juntar Olha aqui pra você ver o porquê é chato ó Eu vou bater nele Ele vai me seguir Só que aqui tem um negocinho pra subir Olha ele fica meio que preso É não É que eu acho que dá sim galera É não Dá sim Dá sim Eu só preciso chamar a atenção deles Que aí dá certo E isso me segue Vem os dois Um pertinho do outro Aí agora tem ó Agora cai dentro Bobóis Cai dentro Fate fight Fate fight Não vou aguentar não hein Vocês são fracos Aí derrotei um sem querer Tudo bem Acontece Acontece Agora estão dois perto Break dance E por último Barragem na cara deles Caraca Barragem na muito dano meu parceiro Muito dano mesmo Cê é louco Se continuar assim A gente vai conseguir a skill total Do estilo de luta No máximo Rapidão Break dance Olha isso A gente já tá na maestria 85 cara Muita coisa Muito XP que a gente tá ganhando tá Isso Vamos juntar todos eles aqui agora A gente vai ser de três Um perto do outro né Então vem pra cá você Bater no seu também Vem pra cá os dois agora Não fica preso não Parceiro Isso Vem pra cá Agora vamos juntar os três Aê E né que deu certo Juntar mesmo aqui Show de bola Bem mais fácil Acabar com todos eles ao mesmo tempo Porque ficar aí um por um Tá agora ferrou Porque eles estão com pouca vida Então bora Break dance E logo em seguida Barragem na cara deles E aí a gente finaliza Com voadora Vai acabar com os dois eu acho Ih Não é que não acabou não Não tem pra ir ó Pronto Rapaz Sai legal de vôlei aqui Tô gostando desse lugar Não é muito ruim não Eu achei que seria mais difícil De vôlei Mas não Eita que bom Já estamos no nível 198 Ah e o problema É que a gente não tá com o dobro de XP É por isso que eu não tô ganhando tanto Agora sim a evolução vai ser rápida Peguei as missões já Já bora começar a juntar deles Um perto do outro Vamos ver o contra XP Que a gente vai ganhar agora Com o dobro de XP Porque a gente tava ganhando três níveis né Vamos ver agora Acho que agora a gente vai ganhar muito mais Aê Vamos juntar dois Isso Olha o dano que a gente tá dando agora com a Light O dano aumentou muito Depois que eu comecei a ver A contagem de danos Vem cá você também Vem os três Isso garotão Junta aqui todos os três Isso Vem cá você agora Ih Dá pra juntar os cinco ao mesmo tempo Caraca Show de bola Ah Não dá pra juntar os cinco ao mesmo tempo Se demorar muito eles voltam pro lugar Isso Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Junta pra cá Vem cá carinha Junta aqui rápido Junta aqui Olha lá o outro tá vindo Isso Continua vindo Continua vindo Toma breakdance E depois Barragem na cara Aí sim Toma Voadora Isso aqui tá dando muito dano Muito dano mesmo Que pena que não deu pra derrotar os cinco ao mesmo tempo Mas tudo bem Pelo menos foi quatro E breakdance Já foi quatro prisioneiros só aqui Que velocidade pra evoluir Tô gostando demais desse lugar O ruim é que não dá pra juntar os cinco né Cês viram que ele volta pro lugar Quando ele fica muito longe da onde que ele é Mas tudo bem Pelo menos quatro dá pra juntar Isso é bom Já corta demais o nosso tempo na hora da evolução Aê Já juntei três aqui Agora só vem pra cá Que eu chamo atenção daquele outro E aí deu perfeito Isso Continua pra cá garotão Aê Que belezura Gostei Farmar aqui até que é bom demais tá Gostosinho Tá tô com a vida vermelha Bora Dou barragem Pronto Acabamos com um pelo menos E agora Breakdance Que eu conheço neles Por último Voadora Aí sim garotão Vamos ver o quanto a gente vai ganhar Um Dois Três E mais um Beleza Três XP Show de bola Valeu a pena tá Valeu a pena ativar aquele XPzão ali Muito bom mesmo Ih A gente tá quase perto de desbloquear os prisioneiros perigosos Eles são nível 210 né Ixi Vai ser coisa rápida Porque a gente já tá no nível 201 Tá Não vou perder tempo não Coloca o prisioneiro de novo Mesmo esquema Juntar eles Um pertinho do outro Que a gente acaba mais rápido Vocês viram né A gente acabou rapidão Tem esse link que eu acho que vale mais a pena fazer isso aqui ó Não não vale a pena não Vale a pena ir e depois voltar Porque eles vão spawnando de novo entendeu No tempo que eu tô voltando Faz sentido Faz sentido Tá Já temos três Mais um ali vai ser perfeito Por favor Venha 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 os três Não some nenhum por favor Aí Boa Juntei os quatro aqui pertinho Agora vai ser bem mais fácil daí de conseguir evoluir com eles Bora garotão Só farmar Tá Breakdance Barragem E por último Voadora Tome 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 Vamos ver o quanto de maestria que a gente vai ganhar aqui agora Um de maestria E não ganhou maestria Mas olha isso 92 de maestria Falta 58 níveis Pra maximizar os skills Pelo menos Porque a maestria ela chega até 600 Agora chegou a hora de juntar vocês aqui Vem cá pilantrinha Me segue Me segue Me segue Vem pra cá Junta você também Tem um outro aqui também Aqui pertinho Junta aqui Tá Tá faltando só você Mesmo esquema Ué Não tinha quatro aqui Ah um sumiu Qual foi cara Tem hora que o jogo dá dessas de um sumir É sacanagem Mas tudo bem Vamos acabar com as três de primeiro pelo menos Aí ó Breakdance acabou com quase todos eles Olha lá onde o outro tava Esse safado Caraca Você sumiu hein pilantrinha Não toma evadura na cara Pra pegar de ser bobo Vou acabar com isso no estilo de luta Vem Breakdance tá pra parar Olha o Breakdance dá um dó Dá 140 de dano neles Pronto E a gente vai agora pro nível 204 Beleza E falta mais seis níveis Pra desbloquear os próximos Pra gente tá evoluindo Falei pra vocês que seria bem fácil Puleir aqui Muito bom Face rápido né Pra falar a verdade Mais seis níveis Então eu quero ser o mais rápido possível nessa Vamos batendo neles Pra minimizar a vida deles Até chegar perto do outro Eles vêm Só que eu vou deixar a vida no mínimo já Que a gente não perde tempo Isso Vem um pertinho do outro Isso Vem vindo O outro tá ali perto Pode vindo Pode vindo Cai dentro Ih derrotei ele sem querer Não era pra ter derrotado Tudo bem Não vou errar de novo Vida vermelha Breakdance E Barragem Por último Socão Tá tá faltando mais seis Então eu vou chamar a atenção Desse daqui Junto com aquele outro Ele tem que ficar um pertinho do outro Vem pra cá carinha Corre aqui Corre aqui Isso garotão Me segue mesmo Vem aqui Garoto bom Garoto bom Ok Vamos lá Breakdance E barragem Olha isso O dano que você quer dar Falta o cato de maestria Pra gente conseguir chegar No nível 100 de maestria Do nosso estilo de luta E isso é uma coisa muito boa E pra missão A gente vai completar agora Só juntar esses três aqui Um pertinho do outro Porque faltam três Pelo que eu tô vendo ali na missão Aê garotinhos Ih Olha o outro fugindo Vai fugir não Vai os três juntos Ao mesmo tempo Cai dentro Pode vir parceirinho Epa Ai Não era pra ter derrotado Que eu tava ali atrás Mas eu derrotei sem querer Não era pra ter feito isso Tudo bem Vamos lá Breakdance E agora barragem Por segurança Eu vou flanezar E dar um chute nele aqui Pronto Começamos a missão E já fomos pro nível 207 Caraca cara Oh eu tô muito de cara É muito bom Ficar evoluindo nesse daqui Sério Muito bom mesmo Tá faltando só três níveis Pra gente começar a brigar Com aqueles carinhas Mas vocês acham que eles são Mais fortes daqui né Nada Tem bosses Que a gente vai ter que derrotar Ali na frente Só que não dá agora Vamos voltar a treinar Eu tô tentando virar um Bruno Blocks Fluid Porque eu sou um noob E agora A gente tá nessa ilha da prisão E eu quero pelo menos Maximizar o meu estilo de luta Que é o Black Lag E dá pra vocês verem certinho Que eu tô com a maestria 97 E pra eu chegar na maestria máxima Do máximo Do máximo A gente precisa ter 150 de maestria Pra evoluir Só que tem uma coisa boa Nisso tudo Eu vou pegar aqui uma missão E vocês já vão entender o porquê O Blocks Fluid Ele tem um sistema de evolução Bem bacana Que quando você evolui Você não fica travado Você evolui mais ainda E é por isso que a gente vai conseguir E evoluir a nossa maestria Do nosso estilo de luta Bem mais rápido Mas primeiro Eu tenho que pegar o nível 210 Porque assim eu vou poder Começar a brigar Com aqueles prisioneiros lá atrás Lá, o vermelho Que é o prisioneiro mais perigoso Porque esse aqui é só um prisioneiro normal O prisioneiro perigoso Ele vai dar bem mais XP pra gente Mas primeiro O que me resta é esses aqui A nossa missão inicial É derrotar 8 desses prisioneiros E eu tô sempre derrotando Com a nossa Com o estilo de luta Porque a gente ganha Bem mais maestria Do que usar a fruta E voadora Agora só finalizado no chute Que coisa boa Ele tá tomando bem dano agora Pro nosso chute Do Black Lag Até porque ele tá evoluído Então ele tá bem mais forte A cada um que a gente derrota A gente consegue quase Um nível de maestria E isso é ótimo A maestria tá subindo muito rápido Vamos chamar a atenção desse aqui E vamos acabar com ele aqui mesmo Aqueles outros lá Tão bem distantes Tão muito longe Então nem compensa Eu levar até lá E acabar com eles primeiro Aí deixei a vida no vermelho Agora a gente usa O Break Dance Porque ele dá muito dano E em seguida O Barragem Que é o que eu mais gosto Do Black Lag Ele é muito legal de usar Cara Ó já subimos pro nível 208 Sem completar a missão Você rapazinho Vem aqui Eu acho que completando Essas missões daqui A gente já pode começar A brigar com aqueles Prisioneiros perigosos Porque já vai passar Do nível 210 E a Logia Vai funcionar contra eles Bom Pelo menos Eu espero que funcione Vamos testar na prática mesmo Vamos acabar com isso aqui primeiro Que a gente vai lá testar Beleza A vida é vermelha Agora vamos lá De voadora Depois Break Dance E por último A gente usa O Barragem Que é o que dá mais dano Na minha opinião Show de bola E pronto Missão completa E conseguimos chegar No nível 210 Perigoso hein Perigoso Porque eu acho Que a gente não Vai funcionar A Logia contra eles Porque eles estão No nível 210 Certo E eu também estou No nível 210 Creio eu que a Logia Não vai funcionar Contra eles Vamos ver Dito e feito Tá vendo Eu tenho que subir Bem mais a Logia Porque senão Não funciona Então o que eu acho Que eu vou precisar fazer Eu vou precisar derrotar 8 deles Que eu vou ganhar mais XP Só que o problema é Eles dão muito dano Cara Só que Eles só soparam pra minha fruta É só a gente ficar usando O poder da fruta Que a gente acaba com eles Tom, 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 tom Sim A Light Ela é muito romana de forte Sério Ela é muito forte pra mim E a gente está quase evoluindo Estamos quase passando Para o nível 211 Pelo menos Vamos acabar com eles aqui Usando tudo que a gente tem Que é mais fácil Que assim a gente evolui bem mais rápido Toma raio da luz E agora vamos carregar aqui O Barragem do céu E dale Que eles ficam paradas A gente pode acusar aqui E pronto É Não deu muito certo Ah Já que eu já comecei Vamos terminar de uma vez Vamos derrotar todos os cinco Aqui direito Vamos dar uma espalada nele Vamos juntar com aquele outro Eu já comecei mesmo Não tem porque eu parar Se eu parar vai ser bobeiro Da minha parte Vem cá você também Ih, minha vida Corre, corre, corre Vamos juntar todos esses três aqui Não vai ser uma boa ideia não Mas eu confio que a gente consegue Ih, ficou só dois, cara Olha lá Barragem do céu Toma, 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 toma Agora afasta Porque o Barragem do céu Não é tão protetivo Como a gente imagina Agora a gente usa As outras skills Que também dão muito dano por sinal Só que tem que ficar junto, né Porque se a gente vai perder Coisa à toa Aê, vamos usar o raio de luz Toma Nossa, acertei em cheio agora Tá Agora eu vou juntar os dois Porque a gente vai usar o Barragem Raio do céu Porque ele e o céu Que mais me ajudam Ah, se bem que nem eu vou precisar, né Eu acabei com ele Vamos acabar com esse aqui agora Só ficar girando ele Aquele nome acerta, ó Toma, evoluímos Tá, já estamos um nível Mas que ele A logia funciona já? Ah, não funciona, cara Eu vou precisar derrotar mais quatro Pra ela funcionar Mas pelo menos eu vou ganhar bem mais XP Vai ser bom, vai ser bom Confia Só eles me seguirem aqui Ih, só tem um problema Se vocês olharem certinho ali embaixo O nosso dobro de XP tá acabando Isso não é legal Não é nada legal Eu vou esperar derrotar esses três aqui Depois quando eu for derrotar o último Eu uso de novo Barragem do céu Toma, 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 toma Tirei o máximo de dano possível E dale Cara, isso aqui ele joga eles pra muito longe Olha onde eu arremessei eles Olha onde eu arremessei Agora é só ficar batendo girando Porque eles não me acertam Olha lá, eles meio que erram o ataque, tá ligado? É, só não posso chegar perto Que eu achei aqui agora Se não lascou Beleza, foi o primeiro Segundo E o terceiro vai agora também Terceiro já foi Tá ativo de novo Agora a gente só precisa acabar Com esse último daqui, ó Esse aqui vai ser fácil Que eu só vou usar aqui com ele Aqui, ó Esse aqui agora Ele vai estar acertado A gente dá o máximo de dano possível nele Toma, 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 toma Vai acertar eu não, parceiro É, se bem que ele já tá acertando Pronto Belezura Ok A nossa maestria Já foi O nosso nível já foi para 214 Eu acho que vai funcionar agora Não é possível que vai funcionar Aê, tá funcionando Eu tenho que estar pelo menos Os quatro níveis acima que funciona Já tá ótimo isso Então agora vai ser perfeito Pra gente começar a evoluir Como prisioneiro perigoso Porque depois dele Próxima evolução vai ser aqui Se eu não estiver errado O mais básico do básico daqui É o Ward A gente precisa estar no nível 220 Ih, eu tô chegando Já, já vai liberar o Ward Ih, rapaz O Ward ele é forte, tá galera Ele é muito forte Muito forte mesmo Ele é quase um boss Se for parar pra pensar Então é bom a gente tomar bem cuidado com ele Ó, agora dá pra gente acabar com esses dois assim Facinho, facinho Coisa rápida Porque agora eu tô com a Logi Então eles não conseguem me acertar De forma nenhuma E vamos finalizar com Ih, derrotei sem querer Tudo bem, acontece Vamos finalizar com o estilo de luta Beleza Olha o tanto de maestria que deu Já estamos no nível 100 de maestria Show de bola, cara Show de bola mesmo Só que vale a pena ficar ganhando de 2 em 2 Porque eles aqui Eles têm mais distância do que os outros Então é bom juntar sempre de 2 em 2 assim, ó Porque assim funciona Vai bem mais rápido do que o normal Mesma coisa A gente minha vida deles com a nossa Light Depois eu uso o estilo de luta E show de bola A gente acaba com eles Sem nem se você quer perceber Tá uma barragem na cara, babão É, esse aqui tomou Não aguentou não Tá faltando mais 4 só Vem cá, lindão Você Nossa, se bem aquele outro tá bem longe, hein É, eu vou acabar com você aqui mesmo O outro tá muito longe pra chegar lá Por que esse aqui é tão distante Não é igual os outros que é pertinho? É muito longe, tá louco? Toma, 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 toma Já acabamos com ele Agora bora pro próximo Ah, esse aqui dá pra juntar Tá faltando 3 Então vamos juntar pelo menos esses dois aqui Melhor do que ele juntar nada Isso, me segue aqui Agora vem cá você Isso, show de bola Bem mais rápido do que não evoluir Daquela forma que eu falei Toma Fatora Brick Dance Show 103 de maestria É, tá faltando acabar só com mais um Então vamos sentar a pancada nesse aqui Que a gente já acaba e já ganha o XP que a gente quer Vem cá, tua sapeca Beleza Ih, rapaz Dei o último dano sem querer Tudo bem, tudo bem, tudo bem Acontece E olha o tanto de ponto de maestria que a gente tem pra evoluir 42 pontos Caraca, é muita coisa pra evoluir Eu vou até pegar a missão aqui Que já tô nível 218 Já vai liberar o Warden já já Vamos só pegar aqui os stats E vamos subir tudo Vamos colocar isso aqui no 212 213 Vou colocar de 4 em 4 Que é mais fácil 4 em 4 Aí, 212 212 Agora, mais 4 pra cada um E agora, a gente finaliza com 1 Show de bola Isso tá ficando muito bom A gente tá ficando forte até demais Eu tô muito ansioso pra conseguir chegar no Warden, cara Eu nunca cheguei Eu já cheguei ali antes com o amigo Sim, eu já fiz uma minissérie com o Tomatinho Que também joga Blox Fruit Só que eu nunca passei nesse nível daqui Vai ser a primeira vez que eu tô passando E sério A ansiedade tá a mil Eu quero ver o que vai desbloquear lá pra gente Legal Deu certo aqui Vamos de Brookdance Voadora E finaliza com a barragem É, eu acho que a barragem não vai finalizar Então a gente vai ter que dar uns socos aqui nele pra acabar Bom, já foi 2 Faltam 6 A gente bate Isso Vem cá E chama a atenção do outro Esse aqui vai ter que ser de 2 em 2 Porque às vezes soma E vocês viram Quando eu peguei 3 sumiu 1 Então vai ter que ser de 2 em 2 Infelizmente Beleza? Agora a gente finaliza usando o Brookdance E tô Barragem Sem parar E voadora também Ih, eu usei a voadora errada Mas tudo bem Dá pra finalizar aqui Já foi mais 2 Esse aqui tá bem longe Então ele tem que ser sozinho Que não dá Pra levar ele perto dos outros lá Que eles tão bem distante E agora vem de Brookdance Show Tá muito da hora de evoluir E olha o nosso dinheiro Só tá subindo cada vez mais Isso, garotão Vem cá você Vamos juntar com aquele outro aqui, ó E bora Porque aí vai faltar só mais um A gente vai passar no nível do Ward Que é 220 Tá Eles tão com a vida muito baixa Vou riscar só mais uma espadada Tá ótimo Vou riscar mais não Vamos dar barragem aqui Que vai tirar a vida completa E a gente termina com o Brookdance E se não terminar Eu dou o socão aqui O chutão, na verdade Tá faltando o último E aquele ali Vai ser ele mesmo Que vai me dar o XP Ih, o Warden tá aqui do meu lado Tá, não quero nem brigar com ele Porque eu não tenho nem Pra brigar com ele ainda não Vamos acabar com essa aqui de uma vez Que vai ser rápido Um é bem mais fácil do que dois Toma Barragem Beleza, completamos E já liberou a próxima missão pra gente Cara, eu já tô louco Então eu vou tentar brigar com o Warden Eu acho que eu não vou conseguir Mas eu quero tentar Porque eu acho que ele vai dar Bem XP pra gente Pra falar a verdade Não, não é aqui que eu pego a missão A missão do Warden Fica bem aqui na frente, ó Eu só vou upar um pouquinho Da nossa fruta Vou upar um pouquinho aqui Dos outros também E todos estão com 222 agora Show de bola Agora a gente tem que vir aqui, ó Nesse carinha Tem a missão do Warden Do diretor-chefe E do Cisne O do Warden tem que estar nível 220 Ele tá muito XP 850 mil de XP É muita coisa Só que o Warden é um pouquinho Mais complicado de derrotar E a Logia não funciona pra ele Porque na teoria ele é um boss Olha lá, ó Então Logia não funciona em boss Pra brigar contra ele Eu vou ter que ficar batendo e fugindo Dessa forma aqui mesmo Vamos usar a barragem Agora, toma, 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 toma E afasta Porque a barragem Deixa ele como se ele tivesse estumado Tá ligado? Então é muito bom pra usar contra bosses Vai pra lá Aí, tomou, hein Acho que você não esperava por essa, seu boss Tá, vamos jogar ele lá pra trás Agora a gente afasta Que eu quero usar de novo O barragem de raio do céu Pra gente dar mais espadada Beleza? Show Toma, 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 toma Aí, ó Deu certo, tá vendo? Porque eu deixei estumado E assim eu consigo acertar ele E se eu usar o barragem do nosso estilo de luta? Dá certo, cara O Breakdance também acho que dá certo E a Vadora também Toma Eu vou usar tudo que eu tenho Não sou nem um pouco bobo Que é bom que ele não chega perto de mim Barragem Bora acabar com ele agora Até o final, até o final Tá, assim não dá certo não Ele tem que estar distante de mim De perto eu não consigo brigar contra ele Toma E toma Tomou na cara, papudo Bem Nossa, esse chute de flexão foi cheio Tá, eu quero finalizar ele usando o estilo de luta Pra gente evoluir E deu certo Caraca, meu irmão A gente ganhou uma recompensa ainda Por derrotar um chefe Isso é muito bom Esse aqui, que nível que ele é? Ele é nível 230 Pera aí, ainda não dá Ou dá, talvez Eu acho que eu vou tentar Ele é mais forte do que eu Mas eu acho que eu consigo brigar contra esse boss Porque eles não aparecem todo momento Ele é o diretor-chefe Eu quero tentar, cara Porque esses bosses, igual eu falei Eles não aparecem toda hora Olha isso Dá um milhão de XP Um milhão de XP Eu tô ficando louco já, ué É muita coisa um milhão de XP É muita coisa mesmo Pró, tem bolímias todos aqui E esse aqui vai ser pancara de derrotar, tá galera? Ele é literalmente 5 níveis É, 5 níveis a mais do que eu Vai ser difícil Eu não posso vacilar com ele Toma, 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 toma Mas dá pra gente ganhar Um tapa que ele me dá Tira a verdade da minha vida Mas eu tô confiante que a gente consegue acabar com ele Vamos lá, chute de flexão Toma Raio da luz Tem É só a gente usar tudo que a gente tem Não tem segredo Toma barragem Isso Afasta Break dance E vai afastando É o que resta, galera Não tem o que fazer Eu quero ganhar nesse boss Então a gente tem que usar tudo que a gente tem Toma Barragem Suadada, suadada, suadada Ó, quer deixar a vida dele no amarelo É só a gente combinar desse jeito que dá certo Pra falar a verdade, tá? Toma Nossa, esse chute de reflexão foi cheio nele É... Tá pegando onde ele foi? Caraca, ele volujou Pera aí, a vida dele não recuperou não, né? Ah, tá Achei que a vida dele tinha recuperado Beleza Já conseguimos chegar na metade da vida dele Isso é muito bom Muito bom mesmo Vamos usar o barragem do Raio do Céu de novo E dale, 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 dale Tira muito dano Agora vem De barragem Break dance E voadora Tem Epa, ele desviou Tá ligeiro Bom saber disso que eu sou espertinho Vamos ver se é tão esperto assim mesmo Toma esse danão na cara aí Pra pegar de ser bobo Chute e cheio Dei dano demais ele agora E tá chegando perto da vida dele ficar no vermelho É a hora perfeita Da gente miar com barragem na céu Toma, 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 toma Ih, tá Chegou a hora Vamos deixar ele mais um pouquinho no vermelho Que ainda a gente usa o estilo de luta Tá, o Warden já apareceu de novo Vamos só acabar com esse aqui primeiro Olha lá A vida dele já tá no vermelho É só a gente usar as nossas skills Que a gente consegue acabar com ele Toma Beleza Tá muito no vermelho Só que eu não vou arriscar chegar perto não Eu arrisco Oh Só foi lá na cara E deu certo ainda Só que eles tão deltando de XP A gente perdeu mó tempo, cara Eu acho que não vale dar pena não E aqui dentro costuma ficar o Seasons Só que ele tem que spawnar Ou trocou de lugar Porque ele ficava aqui antes Só que deu rework Eu não me lembro se trocou Não, acho que não trocou esse lugar Ele continua ficando aqui mesmo Só que ele aparece de 15 em 15 minutos Só que ele não apareceu até agora É, realmente Não compensa a gente ficar brigando aqui Dá muito XP? Dá Mas é muito tempo pra gente conseguir ganhar deles Aqui a gente ganha o que? 780 mil de XP E a gente derrota 8 Agora eu não sei o que vale mais a pena Pra falar a verdade Eu acho que eu vou ficar nesse prisioneiro perigoso mesmo, gente Mesmo que demore um pouquinho mais Por eles ficarem longe É... Não sei Mas eu sinto que é melhor ficar por aqui E a maestria do nosso chute Já tá em 77 Tá muito perto da gente conseguir chegar no máximo Que é o nível 150 Então é melhor a gente usar a velocidade Que é o que é mais rápido pra gente ganhar XP Que tá sendo isso daqui Como se eu for aqui por enquanto Não vale a pena lá Mas só por enquanto Depois vai valer a pena O que vale a pena pra mim agora É ficar aqui, ó De 2 em 2 Briga com esse Já chama atenção desse daqui E por último desse Pronto Aí junta os três aqui, ó No mesmo lugar Aí é show de bola Pra acabar com eles, ó Tá? Perigoso porque A vida de um ali já tá no mínimo Vamos acabar com o que ele tem com a barragem E agora Breakdance Toma Acertei em cheio aqui, hein Gostei disso Tá faltando só mais três E ali só tem dois Pelo que eu lembro É isso mesmo Só tem dois Vamos chamar a atenção desse aqui Pra ele vir direto pra esse aqui da frente E pronto Mesmo esquema Não tem muito segredo É só a gente acabar com eles aqui, ó E a gente vai ganhando XP Não tem segredo nenhum Vamos lá Breakdance Esse é o estilo de luta que eu mais gosto, tá? Eu acho muito legal O estilo de luta do Black Lag Ele é muito legal mesmo Já foi evoluindo aqui De pouquinho em pouquinho E pra finalizar Vai ficar faltando você, meu queridão Bora lá Que a tua vida tá bem, bem alta mesmo Vou deixar ela no mínimo Agora toma barragem Barragem, não carregou Agora carregou Toma, show É isso Maestria no nível 109 Quase indo pro nível 110 É, não falta muito não E a gente consegue colocar Aquela última skill no máximo E aí, meu parceiro A gente vai ficar muito roubado Eu ainda sou um pequeno noob do Blox Fruit Mas eu quero me tornar um pro E pra isso Eu pedi ajuda de um amigo meu Que entende muito de Blox Fruit O Breno E a primeira dica dele foi Alexei Pra você upar mais rápido no Blox Fruit Você primeiro precisa de uma das melhores frutas do jogo pra upar E pra isso eu te recomendo a fruta Buda Se você não conseguir ela Também uma Light Ou uma Ice Seria bem decente Então a gente já tem um ponto Porque eu já tenho a Light Só que eu vou tentar pegar a Buda Então a gente vai lá Na Ilha dos Mamacos Pra gente tentar fazer mais um giro Pra ver se vem Vai aqui, né? E a Ilha dos Mamacos Fica naquela direção dali Então pra chegar lá Vai ser bem rápido Graças a Light Porque a Light é uma fruta ótima Mas a Buda É a top 1 de frutas Pra conseguir upar Então entre ela e a Light Eu prefiro muito mais a Buda Porque a gente vai tá upando bem mais rápido Bem mais rápido mesmo E a gente já tá chegando aqui Na Ilha dos Mamacos E eu tenho dinheiro Pra fazer um giro de fruta Só que eu não sei se a gente vai conseguir pegar a Buda Não é tão fácil assim de pegar a Buda Mas vamos tentar, né, cara? Eu nunca vou conseguir ir pegando Fruta da Ressurreição Caraca! Essa fruta é muito bonita Eu vou guardar ela Porque não é a Buda que eu quero Vamos deixar ela armazenada por enquanto E daqui 2 horas A gente volta pra dar mais um giro Agora não Porque não vale mais a pena Vamos voltar lá pra nossa Ilha Enquanto isso A gente escuta outra dica do Breno Isso porque Essas frutas te dão resistência E a Light e a Ice Te dão velocidade Pra você poder andar por aí Fora o efeito Logia Que é o que tá acontecendo E eu recomendo você Parar de upar o Block 3 Se você começar a salvar a sua espada Porque a espada Você pode matar o NPC Apenas clicando nele O que é bem mais rápido Do que esperar uma skill voltar Mas em caso de você conseguir Uma Light ou uma Ice Você tem a espada Dessas duas armas E a espada dela Só funciona com dano de Block 3 Que é o caso da minha fruta Mas você pega uma Diamond Ou uma Buda Aí você upa em espada mesmo E uma dica que eu dou pra você Depois que você chegar no segundo oceano Enfrentar o Lau É a melhor Mas você pega uma Diamond Ou uma Buda Aí você upa em espada mesmo Além das dicas que o Breno deu Eu conversei com ele por um tempo E ele me recomendou Parar de usar o soco Quando já der Pra usar os poderes da fruta Porque o soco Ele é muito importante Pra dar estamina pra gente Então o que acontece É que agora com a estamina Que eu já tô Eu já consigo usar várias vezes O poder da fruta Sem gastar tanto Tá vendo? Meio que já é o suficiente Então agora eu posso focar Usar só a Blox Fruta A gente poderia muito bem Focar em defesa Mas o Breno me deu a dica Deu focar em defesa Só quando eu estiver tomando Dois tapas Pros bosses Então por enquanto A gente vai continuar Focando só na Blox Fruta E as missões daqui Elas são Só do nível 230 pra cima Se eu não estiver errado Não Essa aqui é 220 Então a gente já pode Fazer a missão Desse Ward Porque a gente já tá No nível 220 E pra gente testar Se eu preciso Upar defesa Eu vou brigar com esse boss É Eu não tomo dois tapas Pra ele Então eu não preciso Focar em upar defesa Por enquanto Eu vou focar tudo Na Blox Fruta E agora a Raide Pode acabar Com esse boss Só deixando ele Estunado Com a barragemagem do céu Da nossa fruta Toma, 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 toma É, se eu tivesse upado muito Na Blox Fruta A gente poderia ter dado Bem mais dano nele Que não é o nosso caso agora Mas tudo bem A gente vai corrigir isso Upando muito A nossa Blox Fruta A partir de agora Porque ela dá muito dano Mas ela pode dar mais dano ainda Do que isso aqui Vamos usar uma barragem E agora toma, 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 toma Porque ele fica estunado Caraca, isso aqui é muito roubado, cara Olha isso O Warden já tá Com a metade da vida Toda vermelha Não, tá amarela ainda Mas vai ficar vermelha Já tá quase secando vermelha já Cara, você vê que eu posso Confrontar ele de frente É só eu não ficar tomando Certo dano pra ele Mas eu quase confronto ele de frente já É, não tanto assim, tá Não se hipoca muito não Toma, 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 toma E agora a gente finaliza ele Com o estilo de luta Pra gente desbloquear A última maestria E olha que belezura, cara Tá dando tudo certo E como eu disse pra vocês Agora a gente vai focar Em upar só na Blox Fruta Só que essa não foi A única dica que ele me deu E uma dica que eu dou pra você Depois que você chegar No segundo oceano Enfrentar o Lau É a melhor coisa que você pode fazer Isso porque independente Do nível que você tiver Ele vai dar sempre Três níveis de XP pra você E se você tiver com o Double XP Ele vai dar seis níveis de XP toda vez Mas pra fazer isso De forma mais fácil É melhor você despertar a Buda Pra facilitar a sua farm no Lau Eu recomendo você também Tentar pegar a raça Mink Porque vai agilizar muito A sua locomoção pelo mapa E tentar botar ela na V3 A melhor forma dela possível Até o momento Então vocês escutaram, cara, né Se o Breno falou Tá falado, rapaz A gente tem dois objetivos Conseguir a Buda Que é a melhor fluta Pra farmar de todas E também despertar a raça Mink Mas na V3 Que é a melhor dela Pra gente conseguir Se locomover pelo mapa Bem mais rápido Mas por enquanto O que me resta É conseguir evoluir aqui Porque não tem mais o que eu fazer Por enquanto Eu tenho que só evoluir Enquanto eu consigo E pra eu brigar com o diretor-chefe Eu tenho que estar no nível 230 Então por enquanto Não vale a pena Vale a pena a gente evoluir Aqui atrás E uma dica que vocês me deram Pra juntar todos mais rápido Foi bater neles E só ir um atrás do outro Porque eles seguem a gente Depois que eu bato Então a gente bate nesse primeiro Continua Bate nesse segundo Continua Bate nesse terceiro Continua E pelo que vocês me falaram Eles vão continuar seguindo a gente De qualquer forma Então vamos testar Se isso realmente acontece Eu só tô batendo neles e correndo Pra ver se eles vão continuar me seguindo Se funcionar vai ser ótimo Agora eu posso voltar lá pra lá Vamos ver se todos eles realmente Vão estar me seguindo É Alguns param de seguir Mas vale a pena Aqui no NUNAO Pelo menos a gente consegue Juntar os dois, três Olha lá Eles param de seguir Entendi Então acaba que dá certo E não dá certo ao mesmo tempo Porque alguns param de seguir Isso não é tão bom Ih Acabei com eles sem querer Eu não tô acabando com a nossa fruta Tô acabando com o nosso estilo de luta Porque eu quero maximizar As skills pelo menos E a gente tá quase A gente tá bem perto Tá Então vamos usar aquela estratégia De atrair eles um perto do outro E bom saber que a gente vai começar A evoluir Só a nossa box fruta agora Porque isso vai ser bem bom Agora eu só tenho que descobrir Como eu vou despertar A raça Mink Porque eu não sei ainda Como eu vou conseguir ela Primeiramente né Por enquanto vamos evoluindo devagarzinho aqui Devagarzinho nada A gente vai mais rápido cara Vamos chamar a atenção aqui ó De dois em dois Que assim facilita todo o processo Isso garoto aí Vem cá Um perto do outro Pra gente tá evoluindo cara Vamos lá Ajuda nós aí Tá Estão com a mira vermelha Já vamos dar de breakdance Pra acabar com os dois E por último Voadora E a maestria do nosso chute Já foi pra 112 Tá muito mais perto De desbloquear a última skill Que tem que tá na maestria 150 E com essas dicas agora Creio eu que a nossa fruta Vai dar muito mais dano Do que tava dando antes Vamos chamar a atenção de três aqui Que eu só preciso deles Não vamos chamar a atenção de dois só Dois tá ótimo por enquanto Só pra acabar essa missão E pegar de novo ela Agora a gente troca Pro nosso estilo de luta E vem Show de bola Agora sim cara Já chegamos no nível 230 E dá pra gente começar A evoluir a blocks fruta E também Não só isso A gente pode vir aqui E pegar a missão agora Do diretor chefe Porque a gente tem que tá no nível 230 E eu já tô nesse nível Vai dar muito XP agora O diretor chefe é esse aqui Se eu não tiver errado né Isso É ele ou esse aqui da frente Não é esse aqui acho que é o Não não é ele não Ih rapaz A minha atenção é gratuito É esse aqui ó Esse é o diretor chefe Vamos usar aqui já isso aqui Toma, 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 toma Que ele fica estunado Beleza Já tiramos muito dano cara Caraca realmente vale a pena Evoluir a blocks fruta cara Desse jeito A gente dá muito dano Dessa forma Isso é ótimo Toma É também vale a pena eu usar Aqui nosso estilo de luta Porque ele também dá um dano Enquanto a nossa blocks fruta Não tá carregando Dalei Vamos usar tudo que a gente tem Barragem E toma Toma, toma Fica estunado aí Chute de flexão Bom A vida dele já foi pra metade E com a barragem A gente vai descer ela mais ainda Show de bola É a gente tá derrotando ele Bem mais rápido do que antes Isso é ótimo Muito bom mesmo Espera ele chegar Break dance E barragem E agora Carregou Ai cara Ah vacilei também Eu não tinha habilitado Nosso haki Fui bem bobo agora Mas tudo bem Tá aí tô tomando Quase dois hits pra ele Agora eu acho que já é uma boa opção Da gente conseguir evoluir a defesa Mas não agora Porque ainda não tô tomando dois hits Tô tomando três Vamos esperar chegar perto Barragem Toma, toma Toma, toma E toma Aí sim garotão A vida dele já tá no vermelho Isso é ótimo Chute de flexão Legal Vida no vermelho Chegou a hora da gente só Minhar um pouquinho mais a vida dele Bate e corre Tá, ele tá me acertando Então chegou a hora da gente fazer O que a gente sempre faz Opa, o estilo de luta Barragem E voadora Já tá quase no final da vida dele Eu não posso usar mais a fruta Porque senão a gente vai derrotar E vai evoluir a fruta Eu quero evoluir o estilo de luta Quase A voadora vai evoluir Boa voadora Aí sim garotona Gostei de ver Olha o tanto de nível que a gente ganhou agora A gente ganhou quatro níveis E eu vou evoluir tudo No bloco de fruta de novo Que vale a pena E eu já tô no nível 276 Dá pra gente ficar brigando Com esses dois aqui agora Com os dois bosses Tem o Warden E tem aquele outro Agora a gente vai ganhar XP demais com eles Porque agora vale a pena Só que ainda eles estão bem fortes Então vamos usar a estratégia Fistilicionado E bate É, esse Warden Eu quase confronto ele de frente a frente Quase Não quer dizer que eu confronto Quase Toma Mas ele ainda é bem forte, tá Então é bom a gente tomar bem cuidado com ele Vamos usar de novo a estratégia do barragem E toma 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 Já que você tá estonado Você perde muito tempo aí Legal É, a gente tá conseguindo Deixar ele com vida vermelha Bem mais fácil do que antes E isso é ótimo É bom que a gente não perde tanto tempo assim Pra evoluir A gente ganha mais tempo Tá, ele já tá aqui de volta Vamos lá Barragem do raio do céu de novo Cai dentro Beleza Toma 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 Vida dele já tá no vermelho Perfeito Eu vou só amiar um pouquinho mais a vida dele E a gente já volta pra evoluir o estilo de luta Tá, você tá aí né safado Bate e corre Bate e corre Bate e corre Hihihi Tá, a vida dele já tá tecnicamente no vermelho Então a partir de agora Eu só vou usar o nosso estilo de luta Break dance Afasta E barragem Toma 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 Toda vez a gente finaliza os bosses usando a voadora É incrível isso E bora colocar de novo Todos os nossos pontos na Blox Fruta Porque agora vai valer a pena E pra eu derrotar aquele sumé O cisne Eu preciso estar no nível 240 Que eu tô quase Falta só mais um nível Aquele ali é um boss Então provavelmente ele seja bem mais forte Como por aqui não tem nenhum ward E nenhum daquele diretor-chefe Eu tenho 3 minutos de dobro XP Então a gente vai evoluir com os prisioneiros perigosos Pra não perder tempo Porque tempo aqui é equivalente ao nosso XP Então não vale a pena ficar perdendo tempo à toa Vamos acabar com eles aqui o mais rápido possível Juntar 3 pelo menos Já que não dá pra juntar todos A gente junta 3 Porque eles me seguem Aí vale a pena Isso, agora vem, gratões Bora, cai dentro Legal, finaliza com o Breakdash Aí sim, caraca Até o Breakdash tá dando mais dano Olha a pressão minha Pronto Já foram 3 Tá faltando só mais 5 Aqui eu consigo juntar 2 Se não tiver errado Eu junto esse aqui E esse aqui que tá parado aqui no canto Beleza, show de bola Aqui vai rapidinho Legal Voadora Breakdash E por último, não chutinhos aqui E dá pra ver que nenhum dos dois apareceu Então eu continuo evoluindo Só com esses dois aqui mesmo Tá faltando só mais 3 Aí a gente vai conseguir Atacar o nosso tempo de dobro XP Legal Voadora Breakdash E olha só A nossa maestria já foi pra 115 Isso é bom Isso é muito bom Eu tô mais curioso pra derrotar aquele boss ali É o boss final desse mapa Dessa ilha Pronto Chegamos no nível 242 E eu acho que já liberou o boss Que a gente quer derrotar Vamos só evoluir aqui mais um pouquinho Na nossa fruta Igual a gente tá fazendo agora E agora o boss é o cisne Que a gente tem que tá no nível 240 Ele dá 1.600.000 de XP Muita coisa Eu tenho que derrotar ele antes que o dobro XP acabe Só que eu acho que ele é bem forte, tá? Não vamos desacreditar nele não Beleza? Toma, 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 toma Tá Ele é forte, mas é 2 não, cara A gente consegue ganhar dele no X1 aqui Confira nossa habilidade É, ele é forte, mas não é tão forte Igual eu imaginei É, ele é forte sim Toma, 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 toma Beleza? Vem de Breakdance Nossa, esse negócio que ele usa Cara, a fruta dele dá muito dano Tem que tomar cuidado com ele, tá? Vamos esperar usar a habilidade da fruta Usou Agora Barragem, legal Bora na barragem que a gente deixa ele estonado Isso é muito bom Tá? Ele já tá com a vida quase na metade Isso é ótimo Dá pra gente conseguir deixar ele mais longe ainda Tem que tomar cuidado com a fruta dele Esse é o problema A fruta dele é um grande problema Então fica longe Raio de luz Quanto mais longe ele ficar, melhor pra mim Chute a flexão Pou Tá, agora chegou a hora da gente usar Ixi, já acabei com a minha estamina Isso é ruim Vamos deixar a estamina carregar Eu usei tanta fruta que a minha estamina começou a acabar, cara Isso é ruim Vamos usar a barragem Agora, toma Legal Já chegou na metade da vida Isso é ótimo Bate e corre Bate e corre Assim vai ser perfeito pra acabar com ele Espera ele usar a fruta Bate e corre Toma De novo Toma, toma, toma Tá, conseguiu usar muito dano Agora é só a gente maximizar o dano de longe A vida dele tá quase no final, galera Tá quase Bate e corre Bate e corre Bate e corre porque ele vai usar a fruta Falei? Agora a gente finaliza com o barragem do céu Toma, toma, toma Beleza Agora pra finalizar ele eu vou ter que usar o estilo de luta Igual a gente sempre faz Ah é? Então toma na cara Vai agradecer bobo E rapaz? Boa Nossa senhora Foi por muito pouco Mas a gente conseguiu acabar com ele Ah, a gente perdeu o dobo de XP Hum, que sacanagem, cara Mas tudo bem A gente não pode trocar de ilha ainda Porque a gente não evoluiu tanto Então o que eu vou fazer? Já apareceu os dois Agora com a fruta mais evoluída A gente pode voltar nos dois Porque com certeza Eu acho que derrotando os dois A gente pode trocar de ilha de uma vez já E isso vai acontecer Demorou Essa ilha foi a que eu mais demorei pra sair dela, viu? Essa ilha foi a que eu mais fiquei Sério É, eu acho que dá pra ter de frente com ele, cara Bora É, a gente tira muito dólar dele, pra falar a verdade Esse aqui é o mais fácil de derrotar de todos Raio de luz Tá legal A vida dele tá quase no vermelho A gente consegue bater de longe Pra que sei que ele acerta a gente Então agora a gente pode finalizar Coloca o seu filho de luta Acho que dá pra finalizar já Beleza, com o berkudense dá Não deu? Então voadora de novo Então toma E agora é pegar o XP que a gente ganhou aqui Colocar tudo no bloco fruta E bora pegar agora O diretor-chefe Que ele também apareceu E ele vai dar bem xixi pra gente agora, tá? Tenho certeza Tá, vamos começar Prendendo ele já Toma, 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 toma Olha isso, cara Um dano que a gente deu Já deixou a vida dele no mínimo já Isso é muito bom Tô bom ficar fazendo isso Ele nem sequer acerta a gente, cara A gente acerta a via dele Isso é muito bom Agora Barragem Agora sim você toma Caraca, tá dando muito dano Que isso? Tá, isso não é legal Isso não é nada legal Eu tenho que começar a aumentar a defesa já já É, só não ficar perto dele pra falar a verdade Eu tô ficando muito perto Toma Vamos começar a usar as outras skills também Porque a gente não tem só barragem De raio do céu E pra onde que ele foi? Nossa, ele foi lá atrásão É bom você ficar aí Toma, 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 toma Aí, agora que a gente deixou a vida dele baixo Vamos só usar o giro de luta Pra finalizar ele e aí te farmar maestria Vadorar É, Vadorar não acabou dessa vez com ele não Mas o xuxa acabou Show de bola, cara Fomos pro nível 250 E finalmente podemos trocar de ilha Eu tenho certeza que a gente vai trocar de ilha Eu acho que agora a gente vai pro Coliseu Se não tiver errado, tá? É, eu acho que é pro Coliseu mesmo Finalmente saímos dessa ilha Tchau, ilha Foi muito bom ficar com você Evolui muito a minha maestria Mas agora eu quero água a mais Eu quero ficar bem mais forte Então bora pra próxima ilha Eu sou totalmente nobo no Blox Fruit E a gente conseguiu com nossos esforços Evoluir pra ilha do Coliseu Que é essa que eu tô Que por sinal é uma ilha usada pra BMP E aquele que ela é na frente É um dos meus inimigos aqui na série O Juan Blox E ele quer testar a força dele E tentar ganhar de mim numa batalha Só que a gente não vai deixar isso barato Porque a gente treinou pra chegar esse momento Eu te trouxe aqui pra gente fazer Uma batalha justa Como eu não sou nenhum inimigo injusto Eu não vou te atacar pelas costas Porque eu sei que eu vou acabar com a tua raça E outra vai ser x1x1 né O teu parceiro não vai chegar naquele dia não né Não, nem eu tenho vindo com gelinho pro meu lado não Nada disso Justo, justo Vai ser justo, justo, justo mesmo Exato É por isso que a gente veio aqui no Coliseu Porque vai ser um mano a mano até o fim Valendo tudo né Tudo que a gente tem tá valendo Valendo tudo Quer saber Eu tenho uma proposta aqui Tô escutando Tô todos ouvidos Se você ganhar Eu roleto uma fruta pra você E se eu ganhar Você roleta uma fruta pra mim Fechado Pode vir uma fruta ruim Mas pode vir uma fruta boa também E se vier a fruta boa No caso se eu perder Eu roletar e a fruta vier boa Eu tenho que te dar Obrigado Sim Então tá certo Mesma coisa pra você né Sim, exato Beleza então Vamos lá Lembrando pode valer tudo que tem né Sim, sim Tudo, tudo Fechou então Preparado? Preparado Melhor de três Melhor de três Beleza então Preparado Vai Três Dois Um Valendo Começou, começou Toma Aqui você não vai me acertar Você tá ligado né Isso aí Você não Isso aí Você não Aham Tem certeza Talvez você me acerte Talvez você me acerte Eu também vou te acertar Eu também vou te acertar Se você cair no chão Você tá ferrado Beleza Só pra você saber Só pra você saber Como assim a partida acabou Você foi derrotado Volta de novo então Será que se sair do coliseu Encerra? Ah, eu acho que não pode sair do coliseu Bom saber Vai Beleza, beleza Vamos lá Calmou Aqui você não vai me acertar Aqui você não vai me acertar Tem certeza disso? Tem, tem certeza Absoluta Vai Vai ficar os dois no ar então É Toma, 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 toma Lembra Cai no chão aqui pra você ver Cai aqui no chão pra você ver Experimenta cair Experimenta cair Você não cair no chão Você não cair Relaxa, relaxa Digo mesmo pra você Cara Você não cair Se você cair Ai, agora sim Agora fui derrotado Ah, você foi derrotado? Sim, sim, sim Faz sentido, faz sentido Total 1 a 0 pra mim Resultou, resultou Beleza, beleza 1 a 0 Então se eu ganhar mais uma Melhor de três já era É, exato Vai, peraí, peraí Calma, calma, calma Isso aí seria injusto Como assim? A minha vida não recuperou É porque você acabou me batendo Depois que eu fui derrotado Tá, deixa eu te derrotar de novo então É pra tá A vida voltar ao normal Não, mas é Aí, bate de novo Peraí, peraí Foi, foi, foi Aí, tá curado? Não, tá, você perdeu um pouquinho de veneno Vem cá, vem cá Não, peraí Aí, calma, calma, calma Aí, beleza Agora foi Agora foi Tá, beleza Tô voltando pra cá Show Aqui a gente gosta de partido honesta Ninguém gosta de ganhar aqui roubando não Aí, cheguei de novo Já vou nessa plataforma aqui Então tá 1 a 0 pra mim Só pra te lembrar Aham Dois Ah, peraí, peraí Calma, calma Ai, meu Deus A gente vai pra beber Então eu ia ficar imortal aqui Nossa, você me lembrou de uma coisa que eu nem tinha ativo Brigadão, vai Aí Pode ir agora? Agora sim Pode ir, pode ir Já tô aqui em cima Eu também Foi? Acho que já tá valendo Ah, já tá valendo? Beleza, então Já tá valendo Vambora Já tá valendo Ai, que que é isso? Que que é isso? Sai Sai daqui, filho Sai daqui Sai daqui Vem cá Cai dentro Cuidado pra não sair aqui do coliseu, hein Não, não Vou sair não Vou sair não Vou sair não Vem cá, vem cá Ai, não pegou Que raiva Beleza Pegou? Não sei Nem sei que você quer que pegue Não, não, não pegou Toma Não pegou Não pegou Ah, beleza Derrotado Não acredito, mano Quando esse ataque pega já era, meu parceiro Não tem como Tá muito roubado, até Eu vou upar Que nível que você é? Tá só pra eu saber Eu tô com a maestria 120 da minha fruta E tô nível 250 Ah, tá Eu acho que eu upei muito pouco da minha defesa Que tô nível 203 Então, não tem muita desculpa não Deixa só testar o negócio aqui Esse ataque acaba contigo só com um hit Isso aqui, ó Vamos ver É um hit Acaba só com um hit Meu Deus Vamos lá então Lembra do combinado? Eu quero uma fruta girada pra mim, meu parceiro Vamos lá então Eu quero girar a fruta do PC Trato é trato Bora, bora que eu vou chegar lá voando A ilha do Mamac é aqui, nossa direção Só me seguir Beleza, eu tô indo Ó, Alexei, é o seguinte Eu, ó Você pode ver no meu vídeo Que eu não tô sacaneando com você, tá? Quer ver que você não tá com o tempo a girar a fruta? É, aqui ó Falta mais de uma hora aqui Pra eu poder comprar a fruta Mas é o seguinte Eu posso Nossa, veio uma fruta chama aí pra você Meu Deus do céu, cara É, ainda bem que eu não ganhei Mas eu vou roletar aqui pra você Se vier uma fruta boa Eu te entrego ela Mas Se eu for pro Cia E conseguir dropar a fruta pra você Eu já te adianto que eu tenho umas frutas aqui Caso você quiser, tá? Qual que você tem de interessante? Se tem alguma chama da bruta? Eu tenho a minha? Não Não, são só frutas que você acha que não vai querer não Ah não Então deixa quieto Se vier uma fruta boa no próximo giro que você der Eu vou querer Tá, se eu girar e vier uma fruta boa Mano, eu vou ficar triste Mas vai ser mim, hein Combinado é combinado Beleza Deu pra ver que a gente tá bem forte Só que eu vou começar a seguir as dicas que vocês estão me dando nos comentários Uma delas foi pra eu conseguir outro hacke E outro estilo de luta e a raça mink Só que pra esse eu vou precisar começar a jantar dinheiro E nessa ilha que a gente tá aqui Que é a ilha dos marinheiros, se não estiver errado É, a ilha do marinheiro Se eu vier dentro dessa torreta aqui em cima Eu descobri que existe um item que eu posso estar equipando aqui dentro Vamos subir aqui no topo dela? Eu acho que no topo dessa daqui, se não estiver errado A gente entra aqui dentro Tem uma escada Que leva a gente pra um carinha que dá uma capa Que daí dá... Acho que dá vida ou resistência pra gente Olha lá Eu acabei de comprar essa capa negra por 100k de robux de um pirralho Ele disse que era... Ela melhora meus ataques, entre outras coisas Quer comprar a párpada se for atacar? Mano, eu vou comprar ela Parece que ela melhora pra gente as questões de... De status, uma fita assim, deram? Olha lá, melhora os ataques, entre outras coisas Vamos abrir essa fruta aqui Tomara que ela seja boa, cara Porque o Roblox também tava usando ela E deu bem mais vida pra ele Olha lá, é a capa negra Vou deixar usando ela Vai que ele é boa Dá pra gente usar a pele de et? Ah, não dá não Pronto, equipei a capa negra E infelizmente eu não posso Meio que colocar essa fruta Das chamas Pra armazenar de novo Porque a gente já tem uma fruta das chamas Tentei armazenar ela e não dá A gente só pode armazenar uma de cada fruta Então eu vou ter que deletar essa fruta das chamas E agora eu quero testar como é que vai ser a nossa evolução Lá no Coliseu Porque a gente tá um pouquinho forte Mas eu não quero ficar só assim Eu quero ficar mais forte ainda Fiz cagada, hein? Fiz um pouquinho de cagada Mas dá pra corrigir É só esperar o voluminoso aparecer de volta E pronto Agora a gente vai em direção ao Coliseu Que tá a 600 metros daqui Juntando essa capa E a gente evoluindo mais um pouquinho Eu tenho certeza Que a gente vai ficar muito mais forte Aqui no Blox Fruit Muito mais forte do que a gente tá agora E tá exatamente a 300 metros de distância Nossa, é pertinho de chegar no Coliseu, né? O Coliseu fica do ladinho da Ilha dos Mamacos Ó, aqui é a Ilha dos Mamacos, não é? Ih, rapaz, eu tô bem no céu É ali ficar a Ilha dos Mamacos Vamos chegar lá agora E vamos ver como é que funciona a evolução aqui na Ilha do Coliseu Tomara que seja um pouquinho fácil pra falar a verdade, tá? Porque eu não tô tão confiante assim, não Eles ficam no nível 250 Que é o meu nível atual Não tem nenhum que é mais fraco que eles, não? Sério que é só eles que tem, cara? Vamos ver aqui Se tiver que é... Se tiver só eles, ferrou Ó, tem um guerreiro que é 250 Hum... Eles mesmo E tem um gladiador que é 275 Hum, não vale a pena não Tem que ser os guerreiros mesmo 250 O complicado é que eu tenho certeza que eu vou tomar dano pra eles A Loguia não vai funcionar nesse início E quase que me esqueço O nosso código pra conseguir multiplicar o XP Agora, vamos acabar com esses caras aqui E detalhe, a gente não pode ficar de perto com eles O negócio é ficar de longe Então vamos juntar todos eles aqui Agora que a Light tá dando muito dano Deu pra vocês verem na batalha contra o One Blocks Vamos chamar a atenção deles aqui e juntar pelo menos uns quatro Isso, beleza Agora a gente vem aqui, ó E usa o Bahia do Raio do Céu Toma, 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 toma Isso dá muito dano neles É, eu vou finalizar usando o nosso estilo de luta Porque até hoje a gente não maximizou ele pra última habilidade Que é muito boa E voadora, toma Caraca, é muito forte, véi Pô, até o Barragem de Luz, que era um ataque bem fraco Tá forte agora contra eles Mas eu preciso derrotar alguns só Pra conseguir o sistema Loguia funcionar, né Então, vamos usar tudo que a gente tem aqui no estilo de luta Já foram três Vamos chamar a atenção desse daqui Tem mais dois aqui, ó Vamos chamar a atenção deles também Pra ficar tudo perto Vem cá você, carinha Vem cá você também Junta os três Se bem que dá pra juntar os quatro, né Apesar que eles estão longinhos Mas dá pra juntar, eu acho Show, junta aqui os quatro E vamos na barragem Pô, agora dali, dali Acerta o máximo que dá neles de dano Já tava esquecendo de ativar meu Haki, cara Mas pronto, tudo certo Haki ativo Vamos ativar o Barragem neles Temos dano nos quatro, tá Agora é a hora Beleza Toma, 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 toma Toma, pô Cara, acabei com geral Só usando o estilo de luta aqui E a gente foi pro nível 254 Eu acho que agora A nossa Loguia vai funcionar Eu tenho quase certeza que ela vai funcionar Igual a dica que o Breno deu pra gente no último vídeo Agora que a gente tá meio que de boa Com a questão da estamina E a gente não tá levando dois tapas Pra quem a gente tá brigando Então não precisa ficar usando soca de defesa Aí a gente pode focar na Blocks Fruta Que é o mais importante por enquanto Eu só quero ver se vai funcionar Agora a questão da Loguia com eles Se funcionar vai ser perfeito Porque daí eu sou o estilo de luta Já tá funcionando Show de bola Vem cá vocês então Vamos chamar a atenção de todos Um perto do outro E vamos formar o mais rápido possível Porque eu já quero conseguir chegar No nível 300 Não tá tão longe não pra falar a verdade Vem cá você e junta você também São cinco os um perto do outro? São três, quatro, cinco É, são cinco os um perto do outro Show de bola Vamos mear a vida deles aqui Vida vermelha Agora a gente usa O nosso estilo de luta Toma, 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 toma Ah já dano hein Muito dano cara Mas é bem mais fácil evoluir assim Olha o dano que a gente tá dando Aparece aqui no canto Toda vez que eu bato Mas ainda tá faltando três Tá, a gente tá com 120 de maestria Do nosso estilo de luta Eu preciso chegar em 150 Então a gente vai ter que derrotar Uns desses guerreiros aqui hein Uma quantidade bacana deles Porque, querendo ou não Tem muitos desses guerreiros aqui Não é pouco não Vamos bater em todos aqui ó E chamar a atenção do quarto do outro Se bem que eu só preciso derrotar três aqui né agora É, preciso derrotar só três Beleza Temos aqui com a vida não vermelha já Vamos eliminar ele Usando o estilo de luta Barragem agora E por último a Dora Bom Aê, show de bola Mais um só A gente completa a missão Olha isso, quanto nível Já fomos pro nível 257 Muito bom mesmo Vamos focar aqui tudo na bloco de fruta E pegar a missão novamente Já já a gente chega no nível 275 Pra começar a brigar com os gladiador pelo visto E aqui tá dando muito espia tá Tô gostando desse lugar aqui Eu achei que seria um lugar bem chato de evoluir Mas aqui no coliseu é bacana até cara É legal de evoluir aqui Pra falar a verdade Tô gostando desse coliseu Tô gostando mais ainda de juntar todos eles Um perto do outro Pra falar a verdade Eu acho que esse aqui é o lugar mais fácil de evoluir Que eu encontrei até hoje De verdade Não sei porquê Mas eu tô sentindo que tá fácil de evoluir Não tá difícil Eu acho que é porque a gente tá conseguindo derrotar eles fácil agora né Deve ser por isso Vamos acabar com esse guerreiro aqui Só com o estilo de luta Toma, toma, toma Bom que evolui meu haki De pouquinho em pouquinho E já ganhamos mais um pouco de status Que eu vou colocar aqui na bloco de fruta Tá faltando quanto? Tá faltando três Três guerreiros toga Pra gente conseguir derrotar E aqueles outros tão onde Que eu não tô encontrando Eu acho que eles aparecem do outro lado depois Vamos lá Juntar aqui mais três Você Você E você também Boa garotinhos Bom garoto Vamos lá Junta todos Barragem no céu Olha o dano que isso dá neles Muito dano E pra finalizar Daquele jeitão Que vocês estão ligados Só usando o nosso estilo de luta Que dá muito dano Muito dano mesmo Show Mais uma missão completa E ganhamos mais três níveis Que vão pra nossa bloco de fruta Eu tô curioso pra ver Onde tá esses outros guerreiros Que eu não tô enxergando eles tá Ah Já achei onde eles aparecem Só que eles devem ser bem fortes tá Não vou nem brigar com eles agora Porque eu não tô pronto pra isso Eu tenho que tá no nível 200 e 75 Pra brigar contra eles Pra falar a verdade Mas isso a gente vai conseguir já já Agora não Eu tenho que acabar com esses primeiros E ganhar XP E também eu tenho que ir juntando dinheiro Porque a nossa ideia já já É começar a comprar os haki's E também outro estilo de luta E pra comprar eles Eu vou precisar de muito dinheiro tá Então a gente tem que acabar com eles logo Pra juntar dinheiro Porque senão Não vai dar muito certo First dance A cara deles Toma esse tudo aqui E por último voadora Vem Sério Eu quero muito pegar esse último estilo de luta daí E tá faltando só mais três Onde tava aparecendo os outros três Ih Acabei com todos no mesmo tempo Que da hora cara Nem percebi que foi tão rápido assim Aí apareceu mais um Tá faltando só mais um Já foram dois aqui Ali apareceu Opa Tudo bom senhorzinho Legal Preciso de vocês três aqui agora Todos juntos Vem aqui Legal Acabei com um sem querer Bora finalizar Vamos ver isso daqui Ih belezura Já fomos pro nível 264 Chegar no 275 vai ser mais fácil do que eu imaginei Eu jurava que ia ser bem mais complicado De chegar no 275 tá Pra falar a verdade Só pra confirmar Pra chegar no nível gladiador Preciso de 275 Então falta 11 níveis pra gente chegar lá Não tá longe Se eu fizer essa missão aqui Mais umas duas, três vezes A gente já consegue chegar nesses 11 níveis aí Acho que umas três vezes tá bom Mas é rapidinho de conseguir Porque vocês tão vendo A gente junta aqui todos eles Já era A gente já consegue formar tranquilinho Coisa bomba E já estamos chegando perto desse nível Que eu falei pra vocês Já conseguimos aqui mais uns três Nívelzinhos E vamos pra 273 Show de bola Fazer a missão mais uma vez A gente já consegue ultrapassar O nível 275 Que a gente quer passar E a gente pode passar Pros outros guerreiros Que tão ali do lado Rapaz Tô gostando de evoluir aqui cara De verdade Lembrando que eu já joguei uma vez Bloxfruit E esse lugar que eu tô Que é o Coliseu Foi o lugar máximo que eu cheguei A partir de agora Eu não conheço mais nada do Bloxfruit Vai ser tudo novidade pra mim Vai ser como se eu fosse iniciante Que realmente eu sou iniciante No Bloxfruit né Não vai ser como não Eu sou iniciante Mas pra ver o que vai acontecer depois Eu tenho que evoluir pro próximo guerreiro E ganhar mais XP ainda Então eu não vou me enrolar não Vamos brigar com esses carinhas daqui agora Ih rapaz Acabei derrotando sem querer Vamos acabar com eles juntos aqui agora Beleza Esse daqui eu posso usar light Beleza A vida no vermelho Vamos usar agora A voadora do estilo de luta E bora que a maestria do estilo de luta Vai tá nível 130 Tá quase tá A gente vai conseguir virar ela já já Mais 20 níveis A gente desbloqueia a última habilidade A última skill do estilo de luta Aê meus amigos Vai ficar show de bola Tá tá faltando só mais 3 guerreiros Já vamos juntar eles aqui Um perto do outro Bom senhor Isso vem pra cá Junta aqui Deixa eu acabar com vocês aqui de uma vez Agora eu vou usar o nosso estilo de luta E acabar de uma vez por todas com vocês Topa Muito dano viu Tá pega véi Aê Passamos o nível 275 Só que eu acho que vai ser ruim ainda Eu vou pro próximo Mas eu vou arriscar O próximo é aqui Só que eu vou pegar a missão de baixo Que é essa do gladiador Não vai ser mais guerreiro Vou criar contos gladiador Troca muito de XP O guerreiro toga Dá 1 milhão e 100 Dá 7 mil de dinheiro E o gladiador Dá mais XP É vale um pouquinho mais a pena Só que os gladiadores Acho que demora pra aparecer o 8 Pra falar a verdade E nem vai pegar logia com eles Quer ver? Olha lá Logia já não funciona com eles não Cadê? É só um? É só um gladiador que fica aparecendo? Aí não meu parceiro Aí não dá não hein Não é só um Só que demora muito pra aparecer Ah se bem que eles não são tão fortes não Pra falar a verdade Dá pra ganhar deles Só que é os poucos que tem Tem 2 gladiadores só Nem sei se vale a pena Pra falar a verdade tá Vou acabar com esses dois aqui Pra ver se aparecem mais alguns Ah começou a aparecer agora Aí sim Agora vi vantagem Ah Agora sim começou a aparecer Ih sumiu na minha frente Qual foi? Tá vamos juntar eles Pra ser mais rápido Porque se for pouquinho desse jeito Vale a pena Vale a pena continuar nos outros Que tão ali já É realmente é isso Eu acho que vale mais a pena Continuar no outro Isso aqui não vale muita pena não Vamos acabar a carreira deles aqui Deixar eles miados Usar o barragem Pra acionizar com tudo E pro último Burkdance Legal já acabamos com o primeiro Vai ficar faltando 4 só né Pronto Já foram 4 E já tô com 182 de maestria Do estilo de luta É não vale a pena Não vale a pena mesmo Olha isso daqui Desse lado aparece pouquíssimo E do outro aparece muito mais rápido Eu vou completar só essa missão Que a gente já pegou ela E depois eu vou continuar farmando lá atrás Porque não vale a pena ficar nessa aqui não Muito lento aparecer eles Olha isso Aparece de 2 e 2 Aí não vale a pena não Se tivesse aparecendo mais valia Mas de 2 e 2 nunca Vamos deixar deles aqui no vermelho Vamos usar agora Burkdance Barragemagem E por último vamos acabar com eles Voadora Agora dá um chute E dá um chute Show de bola Ó já evoluímos um nível aqui Agora eu acho que a minha estreia vai funcionar Pra falar a verdade Vamos ver se vai funcionar Estou 3 níveis acima deles Eu acho que funciona talvez Tem que esperar eles aparecerem Porque olha a demora Pra aparecer esses bichanos Olha lá apareceu um aqui Tá Já funciona a logia Show de bola Dá pra gente acabar com esses dois Agora bem mais fácil Só que eu vou voltar a farmar naquele outro Aqui não vale a pena Aqui demora muito Ele tá louco Não vale muito a pena não Vale a pena ficar no outro mesmo Pronto Ganhamos o XPzão aqui do bom E agora a gente volta a farmar com os guerreiros básicos Que tão aqui Aí a gente precisa de um nível bem alto Pra conseguir sair do Coliseu Eu acho que o próximo nível que eu vou ter que chegar Ou é nível 290 Ou nível 300 E aí a gente vai conseguir eles E aí a gente vai conseguir ele E aí a gente vai conseguir ele